Biazzini, não é você que sua família tem pizzaria ali perto da cachoeirinha ali, deputado, no limão ali? Na zona nóis, como é que... Eu passei o endereço pra você, não tem parente lá, meu? É que se não falar... Um abraço pro pessoal da pizzaria Biazzini aí, Biazzini Pizzas. Se não falar da pizzaria dá azar, velho, não ao vivo. É, tem que... Isso aí tem que falar. Mandingazinha. Quando tiver o vídeo, vocês já avisam que a gente para de fazer com esse suspense todo para o nosso convidado. Estelar. Grandissíssimo. Já no celular, né, Eduardo? Eu tô aqui acompanhando, eu tô aqui acompanhando, mas eu vou parar de acompanhar, senão os caras já estão mal educados. Quem tem que acompanhar, eu acompanhar lá e eles falam alguma coisa pra nós. Não, é que o Edu tá sendo deveras cobrado. Não, o Razuca, você largou, né? Eu tô em todos os cortes... Too crazy, too crazy for me. Todos os cortes da internet sou eu parado aqui com cara de choque. Não, você foi elogiado como o Lorde Inglês, mano. Eu tô convidado. Caralho, me xingaram, velho. O Anacleta sendo... Nossa, eu fui destruído, mas já falei. Chicoteado. Hoje vai ter, hoje vai ter. Fora Anacleta é... O que que... O que que é mais uma flechada em São Sebastião? Ó. Pode liberar, pode liberar. Pode liberar, liberar. Eu não vou olhar pro celular hoje, cara. Ah, monstrão. Deixa com eles lá. Não, mas não faz bem, não. Não, no final, no final a gente lê os comentários. Tem que parar, tem que dar um break. Hoje eu vou trocar ideia aqui. Tá valendo tudo, áudio, vídeo, todo mundo. Muito boa noite a todas e a todos. Obrigado aí pela presença de vocês, pela audiência. Doze de outubro, dia das crianças. Mandar um beijo especial pra Beatriz, pra Carolina, pro João e pra Lorenza. Lorenzinha, coisa linda. Pro Turbo, não? Pro Turbo também. Pro Turbo, Turbo Sharon. Maurício Kurtz, Zinda House. Muito bem-vindo, Cassião. Érico Mioto, tapeçaria alemão. Boa. Jana Clete está aqui. Beijo pra nossas crianças e pro Turbo aí também, então, né? Beijo pra Melzi também, que não é mais criança. Filha da Karina Simões. Beijo também. Feliz dia das crianças. E doze de outubro. Saúde, Cassião. Cheers, ó, tô. Quem falou que não é? Alvivão aqui, em pleno feriado. Tamo aqui, ó. Estar no Fullcast é tão especial que eu estou interrompendo o meu sobro no octubre. Pois é. É, o que eu ia falar, o Cássio Cortes me chamou pro Cássio Cortes Show o ano passado e ele estava lá. E eu cheguei lá e falei, puta, que tesão, né? Era pandemia pesada. Falei, vou lá, vou tomar um monte. Cheguei lá e ele falou, toma essa Heineken Zero aí, que nós estamos no Sober October. Falei, nem fudendo. Nem fudendo. Foi um mal anfitrião. E nós estamos no Sober October. Nós quem, né? Com que você combinou isso aí? Você que está no Sober October. Mas aqui, ó, nós estamos no Alcohólico October aqui, ó. Bem-vindo, Cássio. Prazer em recebê-lo. Saúde. Pra nós, né? Pra nós, pra todos nós. Muito obrigado pela presença. Conte as novidades aí. Essa vida de jornalista é complicada, né? Doze de outubro, feriado, tamo aqui na labura, trabalhando. Isso aqui é um prazer também. Cara, novidades, tem tempo aí, tá... Bora. Tem umas duas horinhas sobrando, né? Duas horas e todas. Turbilhão na vida, mudou tudo. Um grande turbilhão, caminhos abertos, né? Caminhos empolgantes, cara. Tô me sentindo... Até no meu livro, quando eu saí da Red Bull e montei o Acelerados, foi uma viagem e tal, que eu falei, cara, eu tô tendo uma oportunidade aqui de direcionar a minha vida pra fazer exatamente o que eu quiser. E foi aí que comecei a dar os passos que acabaram levando ao Acelerados, né? E, felizmente, vivi isso de novo. Tive o privilégio. Engraçado que eu fiquei oito anos na Red Bull, sete anos no Acelerados. Os ciclos da vida são meio que... Parecidos. Parecidos. E tive essa oportunidade de poder, de novo, me lançar, fazer exatamente o que eu queria. Que era... E, assim, se vocês não conhecem aqui a Full Tower, né? Full Tower de... Que lugar... Edu Belasconi e Trump. Vou usar... É de um monte de gente, não é, Edu? É de uma galera. Ah, não, mas parabéns a todos envolvidos. Isso aí. Porque é um lugar... E como a gente não pode falar palavrão, eu vou dizer que é foda com PH. E você, Edu, e você também, João, eu era também em outro segmento, mas você sabe muito bem o quão prazeroso, o quão difícil às vezes, mas o quão recompensador é você ser dono do seu próprio nariz, né? Então, eu com 39 aí, tava na hora de ser dono do meu nariz. Então, pra fazer a atualização aí, exato do que que tá rolando, né? Vamos lá, vamos por partes. Então, a gente tá todos os domingos no Band Sports, com Auto Mais. Mas, aliás, deixa eu fazer já um outro mini jabá aqui, antes de começar. Neste domingo, estarei também na transmissão do Ultimate Drift Brasil, também no Band Sports, ao vivo, 3 da tarde. Sim, a gente tá no Drift. Londrina. E não vai andar dessa vez, pô? Eu vou andar na Light, né? Ah, e na... Muito legal, tá, bro? E aí, na transmissão da principal, eu vou estar participando. Agora, se eu vou andar na Light, ainda não consigo te confirmar, porque a gente conseguiu a façanha aí de... É, carro de treino, né? É, judia muito, eu ia correr com o Infiniti G37 lá da Barbários. Um abraço pro João Barion, pro Stereo Online, pro Sep, pra todo o pessoal lá da Barbários. Deixa eu agradecer também, Pneu Store, né? Que tá me apoiando no Drift. Claro, claro. Tá meio apadrinhado, o pessoal lá tá investindo. Mas, cara, muito treino e perdemos um pistão de cilindro aí. E não é fácil achar um pistão de cilindro de G37, então estamos na correria. Mas, então, vou estar também... Estou muito envolvido com o Ultimate Drift Brasil. É o meu projeto principal aí como piloto. Mas, como jornalista, então, estamos no Auto Mais, na TV, aos domingos. Varia conforme as transmissões do automobilismo, mas por volta ali das nove, nove e meia da manhã, que é o horário clássico, né? De quem gosta de carro, acordar domingo de manhã pra ver corrida. Então, Auto Mais, domingos no Bando Esportes. Estou também no canal do Auto Mais, no YouTube, né? YouTube.com barra Auto Mais Oficial. E aí é Auto Mais, por extenso, não é auto... O símbolo, né? O símbolozinho, que a galera às vezes se confunde também. Estou com o meu canal, youtube.com barra Cássio Cortes. Se inscreva, por favor. O Edu mencionou o Cássio Cortes Show. O João também já foi, que é o meu podcast. Quartas, 18 horas ao vivo, produzido pela Amaz Content, né? Que é a produtora do Auto Mais. Então, estou também com coluna no Pingback. Pingback.com barra Cássio Cortes. Leia lá a coluna de direção. Estou escrevendo também para o site do Auto Mais. E estou... A notícia mais recente agora, a gente lançou semana passada um evento muito legal aqui em São Paulo. O Podposition, que é... Primeiro, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Exato. Esse nome de podcast. É verdade. Mas é um podcast de automobilismo do Cacá Bueno e eu apresentando. E bem diferente, assim. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, mas é um podcast bem vertical, temático, mais atemporal e com umas partes narrativas, assim. É produzido pelo pessoal da Ampere, que é uma produtora muito top de linha em matéria de podcast no Brasil. Então, vocês estão vendo que eu estou girando muitos pratinhos. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa aí, mas o mais importante é que eu estou dono do meu noriço fazendo só o que eu quero. Exatamente. Acumulou toda a experiência que você teve na vida e agora está usando tudo isso de uma vez. Mas é sempre importante a gente contar a história desde o começo, porque muitas pessoas vêm aqui e são histórias inspiradoras para quem está assistindo. Conta como é que começou lá, andando com o Papa Cortes. Como é que começou essa paixão por carro? Como é que você descobriu isso? Cara, eu acho que todos nós aqui, a gente provavelmente não lembra um tempo em que a gente não gostava de carro, né? Eu falo, eu gosto de carro como eu tenho olho castanho e eu sou gremista. Essa parte a gente já combinou fora do ar que a gente não vai falar. No finalzinho vamos, vai assistir jogo de terça e sexta sim. Tá louco, mano, a causa já é perdida. Mas então eu sempre tive essa... E acho que no Salão do Automóvel a gente vê muito isso, né? Não é que todo menino é assim ou toda menina é assim, mas existe um percentual ali dos moleques e das molecas que... Cara, para na frente ali de um Porsche, de uma Ferrari, e pode ter seis meses, um ano, e o moleque fica ali vidrado, aquele olho, aquela coisa. Nós todos acho que temos esse... Fomos mordidos aí por esse bichinho, que eu não sei se afeta cinco, dez, quinze por cento da população, mas é algo que não existe um período consciente da minha vida que eu não gostava de carro. E como é que era quando eu era pequeno? Qual a primeira lembrança que você tem de carro, assim, na sua casa? Ah, a gente estava falando esses dias até com a quantidade de bobagens que, obviamente, gostava de entrar no carro, né? E ficava ligando. E aí sempre ia ter o caso clássico, né? De ligar o carro engatado quando é moleque. O tempo que os carros eram todos badoais, tomar aquele susto. Cara, eu lembro muito de... Era com o Cacabueno, inclusive, que a gente estava falando sobre os campeonatos, cara. O quão complexo era. Porque não é que eu tinha carrinhos, eu tinha todo um campeonato organizado. Cada carrinho tinha um piloto e tinha... Eram GPs, cara. Tinha o GP da casa da minha avó, tinha o GP do quarto da minha irmã. E isso devorava o ano inteiro. E tinha tabelas e gráficos e... Que louco, hein? E trocava. Juntava os brothers e fazia cada carreira a tapa. Não, não. Isso, molecão... Você, sozinho. Você narra e você corre. Eu vou dizer, eu tinha um primo da minha idade. Tenho um primo da minha idade. Então, era... Às vezes, o GP da casa da avó era organizado por ele, entendeu? Mas o que era mais louco, cara, tinha... Você dava piloto para cada carrinho seu? Não, e tinha transferências, entendeu? Naquele ano... Foi vendido e tal. É, o cara saía da Mercedes Marrom e... Nossa, que viagem. Quantos anos você pensava nessas coisas, velho? Cara, isso aí eu devia ter uns seis sérios. Sério? Eu narrava a corrida também. É mesmo? Com pilha. É engraçado que é uma coisa quase que mais jornalista. Já tinha um gênio de jornalista. É uma parada muito mais jornalista do que o cara entusiasse. Vou sentar e vou dirigir. Quando era moleque, eu queria andar. Eu queria sentar em qualquer merda com o roda e... Sim. E senti a sensação das rodinhas me mexendo, tá ligado? E não, jornalismo, não sei o que, veio bem depois para mim. Eu falo isso... Aqui a gente está em casa, em intimidade, eu brinco de forma contundente, aí um pouco problema, mas eu falo carro de rua é uma bosta. Eu sempre gostei de carro de corrida. Minha paixão é corrida. Então, assim, é... Óbvio que o carro de rua é o que faz a nossa... Faz o próprio automobilismo, né? A indústria automotiva e tudo mais. Mas a minha paixão, desde a infância, era corrida. E a gente pegou muito essa geração, né? Piquet, Senna e tudo mais. Então, eu acho que eu replicava muito mais essa experiência de assistir a corrida na televisão e tudo mais. E óbvio, velocidade era bicicleta, era carreira de rolimã e tudo mais. Mas eu não tinha, assim, o grande interesse por carro de rua, pelo produto, vem um pouco mais... Aí já é uma coisa mais adolescente. Você não quer pegar um carro e tirar racha? Cara, é... Se eu... Assim, é... A minha família é alemã, né? Minha mãe era pós-doutora em pedagogia, né? Não tinha essa putaria, não. De vai sair pegando carro com 15 anos. Não, na minha também não. Eu só tô perguntando. Então, é... É pro corte. Então, é... Eu tinha o kart, né? Quando teve aquele boom do kart indoor ali no Brasil, que foi em 95, por aí eu tinha 13 anos, cara, aí começou a ser kart indoor todo final de semana e tudo mais. Eu sabia que a minha família, como meu pai diz, é classe média melhorada, né? Nunca tinha um grande... Eu sabia que eu nunca ia ganhar um kart dois tempos pra correr. Não tinha assim. Cara pra caralho no Brasil, é foda. E ainda tinha uma particularidade que o meu vizinho de rua em Porto Alegre, meu melhor amigo da rua, assim, o pai dele corria de marcas no sul e morreu num acidente em Itarumã em 89, Fredo Henning. Então, você não vai chegar perto disso que é perigoso pra caralho. Então, a minha mãe tinha muito isso, cara. E foi engraçado que, as poucas vezes, a minha mãe faleceu em 2014, né? Minha mãe faleceu três dias depois da primeira diária de gravação do acelerados, de pista. Então, ela não viu nada do acelerados, mas eu fiz corridas antes disso, né? E ela tinha um... Era aquela frase clássica, né? Do corre, mas corre devagar. A minha mãe nunca gostou da ideia de carro, de automobilismo e tudo mais, mas sempre respeitou, né? E na sua parte de carreira aí? Você começou, você falou que você teve a parte da Red Bull, né? Que foi a sua primeira parte aí de oito anos, a principal parte. Conta um pouco pra gente. O cara entrevistou o Tite, velho. Começou nos esportes antes ainda. Não é que eu entrevistei o Tite. Eu entrevistei algumas vezes o Tite, né? Eu comecei no futebol, no que na época era TV Record lá no sul. E eles tinham um projeto muito inovador na época, que existe até hoje, que se chama Rádio Grenal, que é uma loucura. É 24 horas por dia ao vivo de esporte, que na verdade é Grêmio Inter, né? Sim. Então, é muito volume, então você tem oportunidades muito cedo. O primeiro cara que eu entrevistei, eu comecei a trabalhar no terceiro semestre da faculdade. O primeiro cara que eu entrevistei profissionalmente como jornalista, ao vivo no rádio, foi o Dunga. Cara, começou? Porque era... Não, e um cara que notoriamente mal-morado. Porra, 2001. 2001. Animal, cara, era monstro. É, não, mas por quê? Porque em janeiro ele estava, era fora de temporada, né? Todo mundo de férias. E ele tinha um projeto social, tem até hoje, esporte clube cidadão em Porto Alegre. E ele estava lá divulgando e só estava eu lá, estagiar, vai você, sabe? Então entrei... Ele já tinha tomado aquela carretilha do Gaúcho? Isso, já, já tinha. Já tinha, não, ele tinha parado de jogar já em 2001, eu acho. Porque em 98 ele foi capitão da Copa, né? É, é. Já estava dando aula de moda. É, não, isso foi depois. Meu Deus, tadinho. Ali errou o Rudy, né? Errou o Rudy. É, o Tite, na verdade, eu entrevistei ele algumas vezes, mas a história mais engraçada que eu tenho com o Tite é que eu trouxe ele uma vez da Serra, na época do Terceiro Tempo com o Milton Neves. Eu fui fazer um Grêmio Juventude, eu era repórter do esporte, fazia rádio, TV, futebol, ser turista, dia a dia, de Grêmio Inter, principalmente Grêmio. É, e ele ia participar ao vivo do Terceiro Tempo com o Milton Neves na época. Que era domingo à noite. E aí a gente teve que voltar, na verdade, eu trouxe ele, né? Da Serra, do jogo na Serra, pra Porto Alegre. Então a gente teve um papo ali de duas horas no carro, na estrada. Algumas frases engraçadas. Manda, manda, manda as frases, pô. É, não, a frase clássica é que o Grêmio tava... O Tite, assim, ele é um monstro, né? Mas ele também é um cara que... Ele é muito bom no discurso, na neurolinguística e tudo mais, né? E isso no futebol acaba... Centro-avante e terminal. É. Acaba tendo seus críticos, né? Mas a frase clássica é... O Grêmio tava na semifinal da Libertadores daquele ano. Foi a maior roubalheira que eu testemunhei como torcedor do Grêmio. Foi essa decisão de pênaltis Grêmio e Olímpia. Eu lembro. Na semifinal. Na centenária do Olímpia. É, exato. Foi um grande esquemão ali pro Olímpia ganhando o São Caetano na final, né? É. E aí... Mas era antes da semifinal. Tinha que ganhar o Olímpia ali. É, tinha, tinha. Pra quem não sabe, a Comebol é do Paraguai. O Nicolas Leozzi era presidente da Comebol. Era presidente de honra do Olímpia, enfim. Não tava nada armado. Nada armado. A centenária do... O cara era da Olímpia, era presidente da Comebol e era centenária do Clube. Sem armação, mas tinha que ganhar. É, assim, pra falar só sobre os fatos. A decisão por pênaltis. O primeiro pênalti, o goleiro do Grêmio defende e o juiz manda voltar porque se adiantou. Segundo pênalti, o goleiro do... do Olímpia se adianta e defende e não volta. Exatamente a mesma movimentação. É um negócio fora de série, assim. Mas a frase clássica do Tite é... E, pô, o Grêmio é mista com 19 anos, cara. Tava, pô, é foda. É o auge da emoção. Não, na verdade, assim, isso até o contrário, cara. Isso é uma coisa que eu noto. É, trabalhando lá é outra história. Não, e que a galera pergunta muito. Ah, como é que é conviver? Eu acho que a gente perde, desde muito cedo, esse, entre aspas, deslumbre, né? Porque, mano, você tá... Você vai ficar duas horas tietando o cara no carro. Me lembro direito, tinha um Gol sem ar, mano. Um Gol G3. Conta que eu parei você, eu Tite, um golzinho sem ar. Te lembro que tinha o Gol G3 com o painel do Gol G2, lembra disso? Sim, lembro, lógico, lógico. Era esse carro aí. Para-choque sem pintura. Para-choque sem pintura com TV pampa na lateral. E aí ele falou, é... Eu perguntei, mas e aí? Vai dar, vai dar, né? Tipo, e aí ele falou, olha... Sinto o cheiro de título. Esse grupo, os olhos brilham. É muito amor. E tipo, meu, Tite é muito ruim, né? Mas, pô, eu acreditei, eu acreditei que ia dar, mano. Baseado no depoimento dele. Tite é um pastor da bola. Ele é persuasivo. Ele é foda. Bom, independente do pastor da bola aí, a Red Bull é uma empresa que deve ser fodido trabalhar na Red Bull, né, meu? E os caras fazem tantas ações de marketing, tantas coisas diferentes. O que você viveu foda? O que eu vi de fora é... O primeiro contato que eu descobri quem era o Cássio Cortes, rolou uma parada que o João Mantovani agitou lá do Tiago Romano e fazer uma parada de drift no galpão da Full Power na América Brasiliense com a Red Bull e tal. Mas o que eu lembro da Red Bull é o Cacá Bueno andando no Stock Car em Boni, viu, velho? Isso foi uma ideia minha, cara. Então, conta quais foram as paradas loucas que você fez nesses oito anos de Red Bull aí, que deve ser foda trabalhar com uma marca. Vamos fazer tal parada e os caras falam, vamos, tá aqui o dinheiro. É, eu me lembro muito do CEO, na época que eu entrei, em 2004, ele dizia isso. Era um austríaco, bizarramente não era um Red Bull austríaca, né, mas não foi a Red Bull que trouxe esse cara. Ele era um austríaco que trabalhava para a Coca-Cola e assumiu aqui. E a operação nos primeiros anos de Brasil, a Red Bull entrou no Brasil em 98 ou 99 e só perdeu dinheiro. Perdeu 50 milhões de euros. Devia 50 milhões de euros para a matriz quando eu entrei. Puta que parada. E esse cara foi o cara que botou ordem na casa, assim, o Stefan Koza, que é um austríaco, um cara muito conceituado. O trabalho que ele fez na Red Bull Brasil levou ele a CCIO da Red Bull Estados Unidos, que é metade do business mundial. Mas ele dizia isso. Cara, a gente está aqui para fazer coisa foda. Só que, para fazer coisa foda, a gente precisa ter dinheiro. E para ter dinheiro, a gente precisa vender lata. Então, tipo assim, puta, vamos lá vender lata. Mas o propósito do negócio não era vender lata. O propósito da Ambev, da Coca-Cola, das grandes empresas de bebida é a venda final. A Red Bull, nesse período muito mágico que eu peguei, porque eu entrei em 2006 e saí no início de 2014. E coincidiu com duas coisas, na verdade. Foram os anos Lula ali, Euforia, o Brasil crescendo 7, 5% ao ano. Mas mais do que isso, o setor de energéticos estava entrando forte também. Então, eram duas coisas. É, teve energia e full power. Lembro da Stock Car, Esperafico, com full power no carro. Então, a Red Bull cresceu nesse período. 2010, 11, 12. Crescia 15, 20, 25, 30% ao ano, ano após ano. Então, eu entrei para tocar a parte de motorsport e a gente tinha muita liberdade disso. Cara, o que é? E outra coisa clássica que eu lembro muito, que mostra como era mágico esse período. Cara, alguém vinha com uma ideia muito boa. Era tipo assim, tem que fazer. Tá, mas tem que fazer. Depois a gente, sabe, vamos dar um jeito. Se é foda, a gente vai fazer. Tinha co-patrocinador assim ou é tudo de grana da Red Bull? Não, não, muito. Cara, é que, assim, a gente pode fazer um outro podcast só sobre o case Red Bull, né? A Red Bull inventou coisas que hoje são completamente banais, tipo branded content, uma marca. Criar conteúdo para aparecer. Quem inventou isso nos anos 80 foi a Red Bull, entendeu? Depois, no segundo momento, você virar a própria mídia. Hoje em dia todas as marcas são mídia, né? Nas redes sociais e tudo mais. Mas a Red Bull criou o Media House em 2007, entendeu? Red Bulletin. É. Era um negócio de fuder. Bulletin. Nossa, era do caralho. A gente fez um... Red Bulletin era um negócio surreal. Cara, a gente fez um Bulletin na Stockar durante dois anos, 2007, 2008, que o budget anual era 500 mil reais em 2007, para fazer um jornalzinho que circulava dentro do padóquio da Stockar, entendeu? Empréstimo, empréstimo? Não era aquele negócio de iPad? Não, teve o do iPad também depois. O iPad era muito pica. O Bulletin nasceu na Fórmula 1 com um negócio muito maluco, porque eles rodavam o jornal, eles levavam uma prensa, cara, uma Heidelberg de um milhão de euros para todas as... Nos pits? Era no padóquio, levava uma carreta, entendeu? E rodava um jornal, cara. Tinha uma gráfica, rodava um jornal. Com a notícia do dia. Com a notícia do dia, né? É, então ele era sexta, sábado e domingo, ele era quente, entendeu? E a gente fez isso na Stockar, adaptado à realidade brasileira. A gente rodava... Uma Epson. Não, não. A gente rodava na madrugada. A gente rodava na madrugada em gráfica. Assim, pô, fazer em São Paulo, Curitiba era fácil, mas fazer em Cascavel era foda. Você achava uma gráfica boa que rodasse sábado de madrugada um negócio. E aí ele chegava domingo quente, né? Você chegava no Autódromo 7 da manhã no domingo e estava lá com o resultado de sábado, o grid e tudo mais, o pole na capa e tudo mais. Animal, animal. Mas e as coisas mais malucas que você fez lá, estando lá? Cara, eu acho... Porque você era marketing mesmo ali, né? Marketing e comunicação. Eu fui cinco anos Motorsport Communications. Então, a parte de criação e produção de conteúdo e divulgação das coisas de Motorsport. Fazia também a parte da assessoria de imprensa e tal. Isso foi a minha rotina de 2007 a 2010. E aí, de 2011 a 2014, eu fui gerente nacional de comunicação. E aí foi uma coisa um pouco mais corporate, menos automobilismo, né? Mas nesse período que eu estava focado em Motorsport, acho que os grandes cases de coisas fora da caixa foram esse recorde da Stock Car em Bonneville. Conta isso pra mim. Eu sou o cara da mesa que não conheço as coisas, entendeu? Por isso que eu estou aqui, pra fazer as perguntas. É que essas imagens, você acha no YouTube ainda, cara, isso foi jornal nacional, esporte espetacular, era uma época pré-redes sociais. Hoje todo mundo conheceria isso. Que era isso? 2009. Como que foi a ação? Mas basicamente tinha essa coisa de ter uma autenticidade, ter uma história por trás, ter um motivo pra estar fazendo a coisa. É muito forte no conceito das coisas que a Red Bull faz. E tinha, acho que em 2009 fazia 20 anos, tinha sido em 89, daquele recorde do Fabinho Sotomaior, de Opalão, 303 por hora. 303 por hora. E tipo, mano, nunca mais ninguém tentou ver. Classic stuff. Outra coisa importante que a gente até esquece. tinha estragado o carro novo da Stock naquele ano, né? Em 2009, o JL09 lá. Então, pô, quanto dá esse carro? Tinha essa questão. Mas cara, vamos fazer na Hills. Não, vamos fazer uma coisa foda, né? Onde é que é o berço de... Qual é o epicentro do mundo? Racing. Vocês já foram pra lá, né? É Bonneville. Então, cara, levar um Stock Car pra Bonneville não é fácil. A burocra do rolê foi grande. Muita antecipação, levar o carro pra lá. Teve shakedown no Miller Motorsport Park, em Utah. Enfim, o conceito era ver quanto o carro novo da Stock Car dava. E deu 346 por hora com o Cacabueno. Na época, a equipe do Andréas Matensi. Cara, tinha potencial pra dar muito mais, na verdade. Aquela coisa, realidade, né? Tinha dois dias ali pra fazer. E foi aquele esquema, puta, agora recorta aí de plástico, uma calota e fecha com tire-up. E foi fechando com fita. Cara, aerodinâmica, quando você chega ali em 340... Acima de 300 e poucos... Tem que ter... Os caras não sabem o que é passar de 350 por hora. O cara fala, ah, eu vou dar 400 por hora, não sei o quê. Ah, beleza, eu vou lá, só porque eu vou ter dois quilômetros a mais, eu vou conseguir embalar. Os caras não sabem o que estão falando, velho. Turbulência. A aerodinâmica... Não, e é tudo... É muito exponencial, Edu. É muito exponencial, é muito. O Andréas falava, cara... É muito. Pra chegar em 400 por hora, ele fez uma conta de padeiro, assim... Tem que ter 3 mil cavalos, não mil cavalos. É muito mais. Eu acho que tem uma regrinha, né? Tipo, cada... É absurdo, é absurdo. Você que já andou rápido pra caralho de moto. E por isso que em Bonnville não tem moleque lá no bagulho. Só tem os Andréas Matheus, velho. Só tem os Carapica. Os caras são estudiosos do bagulho pro negócio funcionar. Já fizeram isso 150 vezes. É isso. Há décadas, tá ligado, né? Ah, eu vou pegar uma pista de... Se eu dou em 800 metros, se eu dou 340 por hora em uma milha, eu vou dar 400 por hora, velho. Esquece, você não vai. É, bastidores desse... A gente foi duas vezes, cara. Porque a gente foi gravar o Speed Week e a gente não podia... O Stock Car não se encaixava. Você ficou no Speed Week? Eu fui no Speed Week, voltei pro Brasil, voltei na semana seguinte pra fazer o... Mas você viveu o Speed Week? Você foi lá e falou com os caras, falou com... Sim, é demais, cara. É de fuder, né, meu? É de fuder. É de fuder. A gente levou o Cacabueno lá, então rolou todo... Porque era uma produção de conteúdo pra Globo, né? Então tinha os canais próprios da Edbull na época e tudo mais, mas em 2009 não tinha rede social como tem hoje e tal. Então a principal pauta era a Globo. Então você tinha que explicar o que é Bonneville, né? Então primeiro a gente foi pro Speed Week, falou com todos esses malucos e tudo mais, e depois voltou e fez o recorde com o carro. E nessa segunda ida, que aí a Speed Week tá tudo demarcada, é tudo cheio de restrições. Quando a gente volta pra fazer o recorde do carro, tá nós ali, né? A moda Miguelão, assim. E obviamente, aquele esquema, você chega na locadora, quanto é que é o Corolla uma semana? Ah, é 100 dólares. E quanto é o Camaro V8? É 120 dólares. Me dá um Camaro, né? Óbvio. E eu consegui a facente de travar o motor de um Camaro, porque aparentemente se você dá top speed no sal durante muitos minutos, acontecem coisas ruins. Aí o carro não foi projetado pra isso. Durante muitos minutos em qualquer lugar, viu? Aí cara, voltando na... O mundo não foi feito a prova de brasileiros, né? Lá vamos o carro, porque todas as locadoras falam, é, não pode ter... É isso que eu ia falar agora. Pode levar no sal, não pode levar no sal. Você aluga o carro nos Estados Unidos, tem uma cláusula que ninguém lê. Se você for num deserto de sal e você andar no sal e você entregar o carro cheio de sal, porque o sal... Não é que você passou na Marolinha ali, você foi na Barra do Saí, você não foi na Praia Grande e deu um rolê no mar. É tipo a milanesa. O sal, velho, o bagulho é um melado que impregna na porra do carro. Tipo leve, né? Que caga o carro. Então é isso. As vezes que eu fui pra Boni e me falou, ó, eu aluguei o carro em Salt Lake ali, que é do lado do deserto de sal. Você pode andar, mas se você entrar no sal com o carro, você tá fudido. Velho, eu e o Kleber Bonato em 2002, primeiro ano da Ful, a gente alugou o carro, a gente tomou no cu pra lavar o carro. Tomou no cu grandão, meu. Tomou no cu grandão, meu. Pra lavar o carro e tirar vestígio de sal. Foi foda, velho. Como é que não tem um brasileiro lá especializado em lavar carro, né? De quem aluga? Vem aqui, né? Brasília é o cara que eu acho. Provavelmente tem, porque o mundo não é a prova de brasileiro. Mas a gente tava numa equipe grande e a locação longa e lavamos bem o carro e tal. Fizemos uma cara de louco. Os caras não deram a classe E, mano. Devolviu o Camaro e pegou a classe E. Mesmo depois de quebrar? É, porque quebrou o carro. Na rua, né? Não tinha vestígio de sal, vocês lavaram bem o carro. Lavamos bem, amigo. Tinha tempo. A gente ficou em Wendover, cara. Wendover, é isso aí. E tem um hotel ali perto, que é na fronteira de Utah com Nevada. Utah é o estado dos mórmons, é o estado mais puritano dos Estados Unidos. E Nevada é o estado de Las Vegas. Prostituição é legal, bebida é legal. Os mórmons vão tudo lá. É, mas tem um hotel que é ponto turístico por causa disso, porque ele tá na fronteira. Então, metade do hotel tu não pode fazer nada, metade eu vou fazer tudo. Detalhe, a fronteira é tipo um quilômetro, é uma milha, é do lado. Só os carinha de chapéu passando assim, o cara só tira o chapéu. É colado, é colado. E é muito louco, né? E tem o Utah Jazz. Acho que nunca tocou jazz numa festa mórmon. Não, mas aí... Então, mas é uma... Essas coisas... Você sabe, pô, você já se deu conta que é Los Angeles Lakers? Sim, sim, sim. Não tem lagos, né? Não tem lagos, porque era Minneapolis Lakers, que era a região dos grandes lagos. E o Jazz era New Orleans, né? New Orleans, New Orleans Jazz. Porra, é muita cultura aqui. Os caras são pesadas. É foda. Podemos fazer outro podcast a gente ver. Não foda falar com os caras inteligentes aqui. Mas outro projeto que eu tenho com muito carinho, assim, também, por ter sido um filho meu lá dentro, foi também em 2010, cara. 2010 ou 2011. Só fazer um parênteses. Quando que o Kimi foi campeão mundial? 2007. Você tava lá? Não, 2007 foi quando ele... A história dele deu... Ter saído na mão com ele. É... Obrigado, velho. Pelas aspas? Não, é isso. Eu fui na melhor festa da minha vida. Esse cara me deu uma viseira com a aba da vermelha. Não, cara, a gente tinha um... A viseira era o convite. Foi a festa de encerramento da Fórmula 1. A gente tinha um... Eu voltei, eu tomei multa de rodízio. Às 7 e 5 da manhã. Não, mas é... Cara, a gente... A paixá. A gente tinha um acordo não escrito muito claro, né? Nesses anos aí, que era assim... O que me jogava vodka na cabeça. O João era editor lá da Caram Driver. Da carro, da carro. Da carro. Da carro, essa época. É, então... A gente... O cara dando cabeçada na televisão, velho. Eu, velho, eu lembro dessa festa e me arrepia, velho. Não, essa festa tem boas histórias também, mas... Vai derrubar. Acho que era o acordo mais com o Lucas Letivar, então, um abraço. Que era o seguinte, eu era colaborador da Caram Driver, né? Não, isso aí é 12 e 13. Eu não. Não tô te falando da época que você mandou o corrido pela Racing, Beto Delbu. Ah, então, mas é que eu fazia essa curadoria dos convites pra imprensa da festa da Red Bull. E a festa de Fórmula 1, ela foi forte quando o Brasil era o fim da temporada. Isso. Então, foi de 2006 a 2011. Título do Raikkonen. É, então, que é 2007. Maravilhoso. Título do Raikkonen. Maravilhoso. Mas o que eu quero dizer, o acordo tácito que eu tinha claramente com o Lucas Letivar era o seguinte. Olha, ele... Nunca ninguém falou isso em voz alta, eu vou falar agora. Mas era assim, o Lucas pensava, eu vou te dar umas 4, 5, 6 pautas por ano pra você fazer como colaborador. Mas a contrapartida muito clara era, vai ter convite pra vir na festa de 20 anos da Red Bull. Sim, sim, sim. Esse era o nosso acordo aí. Eu fui na de 13, eu acho. Cara, todas foram muito épicas. Mas essa do Raikkonen foi maravilhosa. Essa do Raikkonen... A história é essa do Raikkonen. Então, ele... É a Pachá. Foi a Pachá. Qual foi a treta? É o seguinte, era assim, a festa de 2006, do ano anterior... Vamos lembrar, a Red Bull foi ganhar a corrida na Fórmula 1 em 2009. Então, tudo que a Red Bull fazia pra aparecer era coisas extra-pista. E muito essa coisa de, vamos dar uma glamourizada, uma... A Fórmula 1 era muito careta, muito masculina, muito velha. Então, a Red Bull fazia coisas jovens, integrando mais outras tribos, outras pessoas e, enfim... Essa parte de... A festa de fim da temporada da Red Bull, da equipe Red Bull Racing, na prática, ela era a festa de fim de ano da Fórmula 1. Porque... Não tinha assinado esse esporte. Tinha a festa da Ferrari e tal, mas todo mundo ia pra lá. Isso é jantar. As outras equipes iam pra lá? As outras equipes iam pra lá. Sim, sim. Porque o ponto é o seguinte, se você tivesse a credencial permanente de qualquer coisa, se fosse mecânico, qualquer coisa, tendo a credencial permanente, você tava dentro da festa. Esse era o convite, entendeu? Os caras vão bom. Então, a Red Bull fazia uma festa... Do circo, do circo todo. Do circo todo. E são mais ou menos... Red Bull é fodida. Num GP, na época, eram mais ou menos 600, 700 pessoas. Então, das quais 90, 95% homem. Então, de cara, você já tinha que compensar essas emissões de carbono aí. Tinha que convidar muita mulher, cara. Senão, a festa ficava só homem. Ó, só pra você ter noção, velho. Eu fui, era uma viseira, né, o convite. Levei a viseira lá. Viseira, viseira? Viseira é uma viseira tipo de vôlei de praia. Mas essa festa, sinceramente, essa festa é uma bosta. Porque a festa de 2006, que foi a festa até hoje, a festa de setup mais maluca que eu já fui, que a gente fez no estádio do Morumbi, com o anel superior do Morumbi. Era um telão 360, mano. Em 2006. Caralho, 15 anos atrás, isso é louco. Em volta de tudo? Em volta de tudo. Ó, eu vou te falar, eu não achei uma bosta nenhuma, mano. Não, mas só vou te aterrissar. Se essa foi a ruim, vamos ver a boa aqui. Não, é o seguinte, essa festa foi um orçamento de um milhão e meio de euros, essa de 2006. Aí pra 2007, a coisa foi... Foi na Pachá. Foi assim, tipo, cara, não temos como a gente superar o que a gente fez em 2006. Então vamos fazer uma festa comum. Tipo, vamos pegar uma casa noturna e dar uma ambientada. Dar uma descida de volta e poder depois subir. Essa baita descida já é essa experiência que você tá tendo. Mano, é animal. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei lá, era absoluto de graça. Era tudo comida, fruta pra caralho, não sei o que. Conheci uma mulher lá, falei que era mecânico da Marúcia, velho. Aí comecei... Não, eu não tinha magro se 2007. Marúcia não, era Minardi. Fala-se Índia. Minardi. Minardi. Comecei a falar em espanhol, pá. Ela era brasileira? Não, ela era brasileira. Ela era do negócio de índio aí, Guarani. Você tava falando outra língua? Guarani, Caiovar. Você tava falando outra língua? Eu tava falando outra língua. Eu tava falando outra língua. Guarani, Caiovar, não sei o que. Bom, resumo de tudo. Lixo. Não, puta gata, velho. Meu amor, hein? Eu parecia meio índia mesmo, mas velho. Eu nem gosto de mulher mais velha. Aí, velho, eu vou te falar uma coisa. Eu cheguei em casa 7h40 da manhã com um cocar no carro. Olha o nível da festa. Eu cheguei na festa 9h30 da noite. Tinha até Munique e Evas que foi cobrir a festa. Então, esse era o lance. Nossa. Como é que tem a história do Kine? Justamente porque a equipe não dava grandes resultados na pista, o trabalho era muito pra aparecer em cima dessas ativações. Então, essas festas eram... Cara, volta pra 2007. Pensa o que era, sei lá, o Pânico, a Mauri Júnior, essas coisas. Não, e essas coisas tinham muita relevância cultural, né? Então, era um tapete vermelho, né? Você convidava um monte de celebridade e convidava um monte de imprensa. E eu tinha que ficar administrando esse rolê. Então, cara, a semana da Fórmula 1, eu só... Hoje, assim, eu aguentava porque eu tinha 25 anos, entendeu? Mas era... Hoje não daria. Era, cara, 9 mil RPM, no talo ali. Deserto de sal. Você ainda queria curtir, né? Então, pô, era uma semana sem dormir, mano. E aí, pô, a festa no domingo era o gran finale, né? Então, eu chegava lá, sei lá, 6, 7 da noite, setup, imprensa atendendo celebridades. Isso aí, a galera era convidada pra chegar umas 8, 9 horas. É. Chegava todo mundo, gravava todo mundo, nananana. Chegava, tipo, meia-noite, uma da manhã. Tá, agora o trabalho terminou. Posso começar a curtir. Olha pro Raikkonen, tá sem camisa jogando vodka na cabeça. Abriu os afterburners, né? Aí, não, mano, esse é o lance. O Raikkonen foi campeão em 2007, aquela corrida maluca e tudo mais. E todas as equipes tinham as suas próprias festas. Então, imagina que ele foi pra festa da Ferrari, que provavelmente foi um jantar, um fazano, alguma coisa assim. E quando eu já estava... Comedida, né? É, dentro das... Mas, assim, ele... Vinha um branco. Tomou um vinho, né? Vinha um branco no máximo. Mas o ponto é, eu estava já dentro da festa, já estava na segunda cerveja e me ligaram no meu Nokia 5120, sei lá, né? Da cobrinha. Nextel, pô, Nextel, né? Passaram o Nextel, é verdade. Direto. O Kimi está na porta. Então, eu tive que voltar, organizar um esquema e, tipo, o cara que ele identificou no estado etílico que ele já estava aqui, porque ele não tinha... Enfim, estava sem carteira, sem nada, né? Teve uma comoçãozinha na entrada. Ninguém mais entrava na festa a uma da manhã. Sei lá se era uma ou duas. Era por aí, era uma hora. É... Ele totalmente louco e tal. Então, enfim, ele meio que... Eu troquei uma ideia no sentido de ter facilitado a entrada dele a uma da manhã, entendeu? E aí, cara, festa vai, Afterburners, três da manhã, quatro da manhã, já estava... Rodando a camiseta. Já estava rodando a camiseta, mas... Era um evento muito grande, meio caótico, assim. Eu estava procurando uma pessoa, meio focadão, assim, e tal. E aí, lembra como era a Pachá? Que tinha o domo, né? A pista era o domo. É, tinha tipo um arquibancado, né? É, como se fosse uma arena de touros, assim. Então, a pista era a parte de baixo, aí tinha uma arquibancada, que eram os camarotes, e aí tinha um corredorzinho de circulação em cima. E lotado, né? Até porque tinha muito penetra nessas festas também. E aí, eu estava procurando a pessoa, assim, já não sóbrio. E, mano, de canto de olho, assim, claramente eu notei. O cara me deu uma rasteira de propósito. O cara estava, assim, conversando com alguém e esticou o pé para trás. E, mano, quando você tem 25 anos, está bêbado, e você toma uma rasteira de propósito na balada... Você já vai, pô, arrebenta. Não é bom dia que você fala para a pessoa. Eu virei indignado, assim, quando eu virei. Era o que? Tipo, aaaaaaah! Porque ele, cara, ele já doidaraço, lembrou de mim, tipo, que eu tinha botado ele para dentro e tal. E ele me cumprimentou, assim, como se eu fosse o melhor amigo dele. E aí, eu também estava loucão, né? Maravilha do álcool. Abracei o que? Ah, mano, caralho, estava torcendo muito para você. O melhor do chê, mano. Toca o Queen! Durante sete segundos a gente foi o melhor amigo. Mano, mano, mano. O que o álcool não vai? Essa festa... Olha, eu estou lacrimejando, cara. Tanto que eu ri nesse lugar. Cara, puta que pariu. Quem estava fazendo merda nessa festa aí? Cara, tudo bom. Quem não, né? Quem não? Não, eu vou te falar, tem... Vou soltar uns podrinhos aí, mas Jansson Button, que na época era casado, pegou o jornalista brasileiro na festa. Cortes, cortes pesados. Olha! Jansson, Lomas Valentinas, que número? Eu nem sei se era casado, estou sacaneando o Button aí, mas que pontua, pontua. Pra achar, velho, pra achar. E tirando essas paradas de Red Bull e Acelerados, a gente que vem nessa parte mais de jornalismo automotivo e tal, eu tive várias oportunidades de participar de competição que eu não abracei, porque eu não conseguia, porque eu tinha que trampar e tal. E eu acho que o Acelerados foi a primeira mídia brasileira que começou a participar de competição fodidamente com você e o Gerson. Sprint Race, né? É, Sprint Race, está na HB20, o caralho, o que você andou aí que é tesão pra caralho, o que você quer fazer daqui pra frente de competição? Qual vai ser a pilotagem do Cássio Cortes aqui pra frente? Pra onde você vai aí? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu só não queria perder o gancho, já que você falou do que eu vou fazer, que eu estou muito encantado aí pra esse universo do Drift, mas um outro evento que eu achei muito foda que a gente fez... Drifteiro, Drifteiro, ele que é Drifteiro também. Foi o Extreme Drifting, a gente chamou na época, que foi trazer o Ries Millen com um Gênesis Biturbo de 750 cavalos. Pra Serra do Rio do Rastro? Subia a Serra do Rio do Rastro, foi do caralho, foi do caralho. Mas cara, na verdade a história toda de automobilismo do Acelerados, ela começou com... Assim, as pessoas... Começaram a pedir, né? Não, não, na verdade o Acelerados era uma startup digital, o negócio começou realmente do zero ali. E quem nos ajudou num instante zero, vou mandar um abraço aqui pro Fernando Julianelli, hoje CEO da Stock Car, ele bancou a primeira, ele na época era a Red Martins da Mitsubishi, e bancou a primeira diária de Velocitar pra nós, lá em 2014. E aí com isso... De volta rápida e tal, de Acelerados, nada a ver com competição ainda. Não, não, é, porque o Acelerados não tinha dinheiro pra pagar uma diária de Velocitar, entendeu? Então ele patrocinou, tanto que a primeira ou segunda volta rápida que vai ao ar é com o Lancer Evo, que tava já em vias de despedida ali e tal. Mas enfim... Lancer Evo de rua, não de pista. É, o Evo 10. O Evo 10. Mas na época existia a Lancer Cup. É. Então já com essa relação próxima do Velocitar, do Giga Spinelli, da Mitsubishi, a gente foi convidado no fim de 2014 pra correr na Lancer Cup. E cara, eu já tinha feito muita coisa de kart, principalmente nos Estados Unidos, eu tinha corrido de Velote, que é aquele carrinho lá no sul. Cobriu o Indy também. No Velopark, né? Cobriu o Fórmula Indy também. É, não, mas tô falando como piloto. Era tipo o Stock Junior, né? O Stock Junior que montou no .4 Fiat. Isso, isso. Existe até hoje. Mas eu quero dizer o seguinte, uma corrida profissional de carro chancelada CBA eu nunca tinha feito. E aí a gente chegou pra dividir um Lancer, o Gerson e eu, no fim de 2014. E eu lembro direitinho, cara, eram nove carros na Lancer R, que era com câmbio H. E, sei lá, vinte e poucos na Lancer RS, que era um pouquinho mais forte, com câmbio sequencial e asa traseira regulável. E, mano, sinceramente, eu achei que, dado a imagem que a gente tem, né? Você nunca sabe, na verdade. Pô, eu era um jornalista de automobilismo já com, puxa, em 2014. Fui pros Estados Unidos em 2004. Já tinha dez anos de carreira focado nisso. Tinha, cara, corrido de carro. Tinha dois tempos. Tinha uma experiência boa, mas assim, tinha corrido de velote. Mas eu não fazia ideia se eu ia chegar lá e ia ser o último tomando um segundo do penúltimo ou não, entendeu? E, tornar uma longa história curta, de forma muito surpreendente, desses nove carros da R aí, dividindo o carro e o Gerson em duas baterias, eu fui P2 na corrida. E o Gerson tava super bem também, era pra ganhar ou ficar em segundo e acabou se enroscando. Na Lancer você não podia encostar em ninguém, né? E aí penalizava. Ah, você toca, certo? É, tocou punido. Então, cara, pô, cara, Ingo Hoffman no pódio, entregando troféu, segundo lugar, cara. Outro planeta, né? Então, mas o ponto assim, de forma até surpreendente pra mim mesmo, a gente teve um desempenho melhor do que imaginava. E isso foi visto, né? Foi visto, assim, no nosso mundinho de automobilismo, foi visto pelo Thiago Marx, que é o dono da Sprint. E ele viu, pô, esses dois caras não são idiotas completos. Apesar de, às vezes, na internet a gente ser acusado disso, né? E aí o Thiago ofereceu uma corrida de Sprint pra nós. E aí foi o contrário. Foi também no fim de... Eu não me lembro se isso tudo foi no fim de 2014 ou 2015. Mas a gente fez a última corrida do ano na Sprint lá em Cascavel. E aí eu quebrei, mas o Gerson foi muito bem e chegou em segundo. Então, assim, as nossas... E tudo gravando, né? Então as nossas duas primeiras corridas, pô, esses dois idiotas fizeram dois pódios em duas categorias diferentes. Sem contar a mídia que girava. É, é difícil no automobilismo brasileiro, né? Isso foi o grande trunfo, assim, do que você falou no começo. Acho que o Acelerados trouxe... Quando você sai do patamar estocar, é difícil trazer mídia pra essas categorias. Visibilidade zero. E tem um mundo, tem um mundo pra trás, né? Exato. Mais de Gentleman Driver, principalmente, né? A HB20 aparece aonde? É, a HB20... Hoje em dia, o que mudou muito, Edu? Porque hoje em dia, com rede social e com as transmissões ao vivo no YouTube, você consegue ter um... Mas aí tem um outro... Assim, a HB20 tá com um grid cheio de 40 carros, cheio de marca, cheio de patrocínio. A categoria é do caralho, mas aparece pouco ainda. É, mas não vai aparecer também. Porque, na verdade, essa é uma outra discussão. Não vai aparecer massivamente em mídia de massa, porque o automobilismo no Brasil, ele só é um esporte de massa se tiver um brasileiro andando na frente da Fórmula 1. E só, entendeu? É, e assim, na pandemia, é bizarro. Assim, eu tenho uma teoria, né? O cara rico que viajava pro exterior pra esquiar, não pôde aí por um ano e meio, foi correr de carro. Os grids, as categorias de Gentleman Driver estão cheios. Mas, aí a gente, por ter essa plataforma de mídia por trás, a gente conseguiu viabilizar patrocínio. Já no ano 1 desse projeto da Sprint, que foi 2016. Então, assim, é bizarro, mas em 2016 eu não tô nem um piloto profissional. Animal. Eu nunca paguei pra correr, entendeu? A gente sempre conseguiu usar a plataforma de mídia pra trazer patrocínio e conseguir. E eu acho assim, ah, puta, tem cara mais talentoso do que você e o Gerson, sei lá, do que eu, do que o Gerson, não precisa colocar na mesma coisa. Pô, claro que tem. Mas, a grande maioria dos caras que correm nessas categorias nacionais, na própria Stock Car, cara. Estão pagando. Estão pagando. A Stock Car não, a Stock Car hoje tem, sei lá, 30 carros, dos quais 28 são pilotos profissionais de alto nível. Mas, desceu da Stock, todas as demais categorias, a maioria é formada por pessoas que estão lá, ou pagando pra correr, pura e simplesmente, ou, na verdade, fazendo a mesma coisa que nós, que é gerar negócio, né? Então, você, puxa, o dono, vou citar um exemplo X, o Edu tem a Copa Full Power e eu fabrico pneus e a gente, cara, eu vou te dar os pneus pra Copa Full Power e você me dá um carro, sabe? É business to business. Mas, é engraçado que parece que, no meio do automobilismo tradicional, assim, eu sempre notei um certo ranço dessa galera, em relação, eu não vou falar pelo Gerson, em relação a mim, por nós estarmos, entre aspas, usando uma plataforma de mídia pra fazer, pra viabilizar o nosso sonho que é correr de carro. Os caras putos que vocês estavam com uma plataforma de mídia divulgando eles? É, mas todo mundo faz isso, só que não necessariamente com mídia, faz isso através de negócios, empresários com muito dinheiro que conseguem criar conexões de negócios. Então, foi o que a gente sempre fez. E aí, a gente começou na Sprint em 2016 e aí, em 2018, nós dois fomos campeões, né? O Gerson foi campeão na categoria Pro. A gente foi muito bem em 2017, em 2016 e 2017 a gente dividiu o carro. E aí, em 2017, a gente... Separaram, né? A categoria, a categoria. Em 2017, a gente ia ser campeão da GP, que a Sprint, na época, tinha a Pro e a GP, que é mais voltada pra Gentleman Driver. A Pro era mais voltada na época, principalmente pra moleque saindo do kart e seguir carreira, né? Hoje, a Sprint é um fim em si mesmo, né? A categoria de topo da Sprint tem Thiago Camilo, Gabriel Casagrande. Mas, na época, a Pro ainda era muito voltada pra molecada que queria seguir carreira. Mas, enfim, a gente chegou na última etapa de 2017, em plenas condições de ser campeão da GP, em dupla, o Gerson e eu. E fomos tirados, vergonhosamente, das duas corridas. Mas, também, cara, a gente nunca gerou estresse, assim, com nada disso. Porque, também, eu falo que, mano, ser campeão da Sprint, GP, a Pro ainda, o moleque... Puta, não muda nada na minha vida, né? Óbvio. É legal, tô aqui, mas, enfim, isso é outra coisa que me dá... Campeão do gauchão. Uma certa preguiça do mundo do automobilismo. Mas era bom pra categoria, pra todo mundo. Vocês estavam dando visibilidade fodida com os caras que nunca tiveram a visibilidade. É, boa parte da galera entendia dessa forma. É, porra, velho. Sempre teve uma galera que também não entende. Mas, se vocês não tivessem lá, a categoria não ia aparecer. É, justamente. É simples assim. Eu só fui saber da Sprint. É isso, é isso, velho. Mas, teve um ano que o Gerson foi campeão que deu uma treta. Não, então, aí, no ano seguinte, 2018, a gente falou... A Militech, a nossa patrocinadora, não, vamos fazer um carro pra cada um. Daqui a pouco a gente fala da Militech. Melhor não, melhor não. E aí, o Gerson, cara, deu... Na época, eu considerei uma loucura dele, assim. Ele falou, não, vou pra pró. E eu falei, não, eu vou ficar na GP, mano. E ele foi bem pra caralho. E eu também, já com... Eu lembro da namorada ou esposa do cara que perdeu, falando nos stories. E eu falei, mano, que vergonha é essa que ela tá passando no crédito. É, tornar uma longa história curta, em 2018, o Gerson foi campeão da pró e eu fui campeão da GP. Então, nós somos campeões juntos. Mas teve treta na final lá? Os caras estavam com raiva dele que ele foi campeão, xingando no pódio. Não tem nada a ver com ele. Tinham três caras disputando o título. Os outros dois se enroscaram e o título sobrou pra ele, entendeu? Então, tipo... É, desmereceram porque sobrou pra ele. É, desmereceram porque era ele lá, sei lá. Quiseram fazer uma escada em cima do cara. Mas, enfim, aí fui campeão em 2018 na Sprint. Segui em 2019, ganhando corrida, mas também o Glid foi ficando mais forte. E aí, em 2019, fiz uma corrida de HB20. A HB20 tava começando. Aliás, difícil, hein? É, podemos entrar nessa seara depois aí. Mas, na época, tinha pró e super na HB20. Hoje é pró, elite e super. E na primeira corrida de super, correndo com a Truck lá em Curvelo, aqui, bancada cheia, pré-pandemia, visitação. Então, pô, me encantou muito o evento como um todo. O fato de ter esse buzz, gente, marcas e coisa. Eu falei, pô, aqui é um negócio que... Porque, desde 2016, o meu princípio sempre foi, cara, eu não vou pagar pra correr. Eu vou... Isso aqui é um negócio. Eu tô viajando oito... Até porque você tá entregando coisa pra caralho pra correr. Mais do que qualquer coisa, Edu. Eu tô entregando 96 horas, que é... Se você pega de quinta a domingo, são 96 horas oito vezes por ano. Isso vale muito pra mim, entendeu? Esse é um outro ponto que não dá pra correr, é isso? Não dá pra eu largar todo mundo trampando e se fudendo aqui. O bonitão vai lá pra tarumão. Pilotão. Porra, eu tinha que ser piloto pra caralho pra fazer isso, que eu não sou. E não dá o Bruno se fudendo aqui no prédio. Minha irmã, a Fernanda e todo mundo. Pessoal fazendo pizza. Eu tô indo lá treinando, tá de carro, tá bom, não dá. Então, me encantei muito com a HB20. Ele ganhei de cara, né, vai? Você se encanta mais ainda. Ganhei na Super lá em Curvelo. E um abraço pro Daniel Kellerman, ele começou a conversar pra tentar viabilizar algo pra 2020. Aí, em 2020, eu andei na Pro, na HB20. E aí, esse ano, eu tô andando na Elite. O que aconteceu de lá pra cá? É... A HB20, ela virou uma NASCAR brasileira, né? São 40 carros. É muito diferente. E se você tá na Elite... Imagina largar 40 carros, 3zão. É, só que assim, tem Pro, Elite e Super, né? E aí, dividido. Larga todo mundo junto? Todo mundo junto, mas se você fizer a Poli da Elite, você vai largar em 16º, porque tem 15 Pro. Então, você tá... E assim, se fosse 40 carros, você pega lá os primeiros treinos livres, se é uma pista que eu... São 40 carros hoje. É... Se é uma pista que eu conheço bem, que eu tô confiante, eu namoro ali com 10º, 12º, 13º. Se é uma pista que eu não treinei e, cara, tem uma galera que treina muito, que se dedica muito, é difícil, o nível é alto. Agora, lá em Potenza, teve gente que foi andar antes de marcas, teve gente que chegou antes, foi treino no Wester, eu chego lá no dia e vou andar. Primeiro treino de 40 carros era 30º, entendeu? Mas eu tô nessa bolha aí, entre o décimo e o trigésimo de 40 carros, que é o famoso pelotor da cagada. Exatamente. Então, é muito difícil. Sanduíche o tempo todo. É muito difícil você sair ileso no final de semana, você tem que ter muita sorte, principalmente nas primeiras voltas. E os carros são muito instáveis. Nem tanto, João, isso aí... Eu vou te falar, eu, obviamente, não sou piloto, nada e tal, mas já andei de algumas coisas. Eu andei nesse carro, você tá de brincadeira. A traseira é muito solta. É que tem uma cambagem positiva pra caralho. Mas todos os marcas são assim, você pega a mão disso rápido. A grande dificuldade é que é lei da física, é muito carro pra pouca pista e a chance de sobrar alguma coisa pra você no começo é muito grande. Mano, vale a pena você conhecer. Não, deve ser do caralho. É desesperador. Eu vejo seus vídeos lá, o on-board, eles entrando na curva, um, quatro às vezes. Três, quatro. É louco. Mano, como que ninguém bateu se o carro vem assim? É um carro... Tem que apoiar no cara do lado. Falar, vou apoiar aqui. É só isso aí. É um carro lento, relativamente, e dilata. Então, todo mundo fica muito macho, né? Que é um problema. Menos a Thaline Chikoski. Ali, um abraço também, que é a única pilota feminina. Essa nunca fica muito macho, mas também tá pilotando muito a Thaline, ganhando corrida na Super. Mas aí, nesse período todo, cara, a gente começou a correr de várias coisas. Sempre... Onde a... Eu brincava com o Thiago Marques, né? O meu gerenciamento de carreira, como piloto profissional, é muito simples. Se é de graça ou sobra um dinheirinho, eu corro. Então, eu corri de tudo, cara. Eu corri de... Eu ganhei corrida de Fórmula Inter... Mudou de Fusca, né? Eu ganhei corrida na Gold Classic, de Fusca. Ganhei corrida de Voyage na Gold Classic. Eu corri... Na Fórmula Academy também fiz pod. Cara, fiz pod com o Kiko Porto, que agora foi campeão de USF 2000. Isso é do caralho também, você passar por essas coisas. Fiz pod na Mitsubishi Cup, no Rally. Então, acho que se eu tenho algum orgulho, assim, como carreira de piloto, é essa coisa de... Porque eu não tenho um talento natural, mas eu sou um estudioso, né, mano? Então, eu sento ali, eu presto atenção e vou... Às vezes... Esse esforço se aplica no... Você consegue construir um final de semana e fazer um resultado. Isso é muito gratificante. E agora driftão. E agora driftão. Mas aí, mano, é bruto. O desafio é bruto. Então, qual que é a diferença? Depois eu vou falar de Rally, que você foi para o Sertões. Como é foda... A gente teve um papo aqui com o Cesar Uriani, algumas semanas atrás. E a Godira investiu uma grana na galera de drift há uns anos, para fazer umas paradas com o Auto Esporte da Globo e tal. E foi, tipo... Uns pilotos da Stock Car, lá, andar. E é foda o cara se largar do grip para virar tempo, para se soltar, né? E deixar a traseira escorregar e tal. Como você se adaptou nessa parada? Como você está nessa tocada do drift aí no 360 e tal? É porque é muito diferente, né? Eu fiz uma prova valendo, né? Que foi o Ultimate Drift lá em Balneário Camboriú. Loucura. E eu saí do primeiro... Cara, eu tinha feito três dias de treino e nunca tinha feito nada de drift. Porque isso é outra coisa também, o Drift. Por ser uma coisa... Pô, a gente já fez muito Drift de brincadeira. Mas eu acho que o Drift permite muito mais isso de você chegar e falar... Ó, vem aqui quinta, sexta e sábado, sei que se foda, do que no circuito. É, sim. O Drift está começando aqui no Brasil, então você pode chegar mais... É porque a probabilidade de morrer no Drift é muito pequena. É, o Drift é lento. Mas o que eu acho que é o seguinte... Eu não tomo mobilismo morrendo, de turismo. Você não vai morrer de HB20, você não vai morrer de estoque, velho. Vai morrer de estoque, meu. Não lembra? Não, não. Eu sei que já teve gente que morreu de estoque. Mas, meu, você morrer de estoque... Eu acho que a velocidade menor traz mais gente. O Drift é isso. Menos perigoso. O Drift é segunda e terceira também. É bem menos velocidade. O Drift é lento e muito seguro por causa disso. Mas, assim, a galera que está no Drift, no Ultimate Drift Brasil, na categoria principal, é uma galera que tem 10 mil horas de voo nesse negócio que eu estou falando. É mais fácil, é mais acessível você treinar Drift do que o automobilismo tradicional. A galera tem muito treino. É, é, é. Se você tiver dinheiro para pneu e combustível, Vral. Mas eu brincava que na primeira prova eu cheguei lá no Drift e falei, cara, estou gravando todos vocês. Mas o meu tempo de voo era menor, porque eu estava andando mais reto e eles de lado eu fazia a pista em 28 segundos, os caras e 30. Me conta seu tempo aí, meu irmão. Quando você virou, estou te entubando, hein? Mas, assim, para tentar passar uma... É frustrante no começo. O zagueiro que fez mais gol. É, para emendar a curva. É, as transições são difíceis, as batalhas são... Eu nunca fiz batalha com uma aventura ainda. O paralelo que eu faço, assim, o automobilismo de pista é o futebol de campo e o Drift é o de vôlei, mano. Tipo, tem pé, tem bola, mas tem cara que vai ser muito bom num e uma negação no outro e vice-versa. Não é nada de dominar, é de soltar. O que eu acho mais louco, as poucas vezes que eu me aventurei no Drift, você consegue colocar o carro de lado e fazer fumaça em segunda e terceira. Mas a hora que o cara fala, tá bom, amigão, agora eu quero que você passe com o para-choque traseiro ali, perto do cone. E depois, na próxima curva, o para-choque dianteiro. A hora que você pega os clipping points e não sei o quê. Aí você fala, fodeu. Não dá. É uma gincana. Como é que chega lá? Uma gincana, isso aí. Drift é uma gincana. No começo, você leva muito para conseguir pegar esse aspecto da gincana e depois tem um segundo momento em que você precisa fazer essa gincana contra o outro cara. Chegando perto da porta dele quando você está atrás e não sendo perturbado com ele na sua porta quando você está na frente. Tudo espirrando na orelha aqui, né? Um abraço aí para o Stereo Online, que a gente teve o nosso primeiro beijinho. O primeiro beijinho, cara. O que bateu atrás, mas os dois bateram de frente. Preju, preju, mano. Não, eu rodei, ele veio e bateu. A culpa é dele, ele estava atrás. Mas é bom que os carros já são feitos para desmontar também, né, meu? Sim, sim. A custa, né? Lá na Barbário, os carros voltam, vocês vão para o treino, voltam tudo destruído, dá duas semaninhas no dado, os carros, os carros tudo bonitinhos. É tie-up, para-choquinho ali, tubular, troca. Não, mas é isso, olhar de perto, mano. Aí você vê que é tudo isso aí, velho. Tudo remendado, tudo remendado. Mas é um universo fascinante o Drift, cara. Em relação, assim, o automobilismo tradicional, ele é um esporte que está... A Fórmula 1 vive essa encruzilhada. É um esporte que está cada vez mais cansado, né? Você não vê a molecada se engajando para caramba com... E, assim, a Stock Car tem iniciativas para tentar corrigir isso. O Esports é uma forma que as categorias acreditam muito que vão engajar. E o Drift não, cara. O Drift vem organicamente, porque exatamente por ser mais lento, e o lance é muito visual, muito plástico, é muito fácil você entender. O Drift é caldeirão, né? O Drift é de três, quatro curvas ali, todo mundo assistindo tudo. Todo mundo vê tudo. E outra, cara. O Drift é arena. E não só isso, é muito fácil. Isso aí, na Red Bull, quando a gente criava novos eventos, eu sempre falava isso, cara, pensa na TV. Quando você vai criar um conceito de um evento inovador, mano, qualquer coisa que for, a gente saiu aqui, quem chegar na frente ganha, é muito mais fácil de entender. Pô, a gente, se você... Eu me lembro uma volta, cara, de Polly, do Atila Abreu, em Ribeirão Preto, na Stock Car. Que ele veio... Que ele veio no fio da navalha, tipo, mano, que volta bonita, que negócio foda. Mas assim, bota um cara que estava tomando um segundo, largando 20 posições para trás, para um leigo assistir, é a mesma coisa. O Drift é muito didático para o leigo entender o que é. Essa é a grande vantagem. Então, vira uma grande festa, vem gente de todos os tipos, gente de todas as idades. Eu acho que as lives do Ultimate Drift Brasil são as maiores lives de motorsport do Brasil, disparado. Disparado, disparado. Eu sinto muito que também no Drift tem uma certa diferença da competitividade. Eu acho que é um pouco mais amistoso... Muito mais, muito mais. O esporte do que... Eu comecei no kart. O kart, o cara do boxe do lado, ele não te dá nenhuma dica de nada. Isso, cara. Você fala, pô, está dando uma volta, está tirando tempo. O que tem aí no seu kart igual o meu? Ah, não, eu não sei ver o mecânico mexer em alguma coisa. Mas eu vou te falar, isso é uma coisa do automobilismo brasileiro. O automobilismo americano, ele é bem mais relax. A galera está lá para se divertir. O automobilismo brasileiro é uma... A competição tem tudo, velho. Não, mas a gente pode até também... Vale um outro podcast isso. Mas assim, é uma gente com muita grana, em média, e isso gera uma gente com muito ego. Então, é... E o Drift, assim, por exemplo, é... É uma gente com pouca grana, se fudendo para estar ali. Se fudendo, Chevette o quebrando, o Megão o quebrando, o BM veia rajando. Tem a clássica do locutor lá do DB, que é... Chevette é vida, vida sofrida, mas é vida. Não, mas não por isso. Eu digo assim, o Drift, ele já é por natureza. Por exemplo, se a gente está em uma batalha, e eu estou atrás de você, e eu toco em você, e você roda, eu perdi. Automaticamente. Então, você não está puto para caramba que eu estraguei... Não, não, você não está puto comigo que eu estraguei a sua corrida. Entendeu? Já tem... Nunca tinha parado para pensar por isso. Tem uma lealdade ali. Não toque. Não é que tem uma lealdade. É o princípio do esporte, entendeu? Qualquer... Passada de perna é punida. Não só isso. O cara que erra, acaba automaticamente tomando prejuízo. Entendeu? Então, não gera uma indignação do cara. Porque o cara que foi tocado... É igual que está o Totó na Nascar, tirou o cara lá. Exato. Ele ganhou a batalha, ele foi beneficiado, entendeu? Pelo próprio princípio, pela própria dinâmica do esporte já gera. E quer ver uma outra coisa. Umas coisas que a gente nunca parou para pensar até realmente experienciar. Esse primeiro evento do Ultimate Drift lá em Balneário foi um grande aprendizado e um grande despertar para mim. Pô, por que a gente consegue viabilizar andar num Nissan 370Z biturbo de 600 cavalos no Brasil? Tudo certo aí? O ar está frio, o ar está gelado. Está com frio? Porra! Porra, o gaúcho não sente frio em São Paulo. Porque, mano, o carro funciona há pouco tempo, né? Ao longo de um final de semana, você treina na sexta-feira, você faz umas 8, 10 passagens, cada uma o carro funcionou ali um minuto. Depois, você classifica no sábado e corre no domingo. Ah, mas você precisa ter um radiador do mal ali, para o negócio não ferver. Não, mas em relação ao automobilismo de pista, que o carro vai funcionar 4 horas, vai estressar, entendeu? Tipo, ele é... E por ser... Então, pô, eu vou dizer um negócio. Você está falando aqui, você está com frio, com calor, sei lá. Eu, por exemplo, sou um cara que eu transpiro muito. Então, carro de corrida, puta, amarrado, quente para caramba. Macacão, Nomex. Aí, mano, você sai, abre box, aí alinha no grid, você fica uma hora dentro do carro ali. Não, pô, você sai desidratado, sabe? O drift, a coisa é rápida, entendeu? Você entra no carro, pá, então, tipo, a atmosfera toda acaba sendo muito mais relax no final de semana, né? É, eu sinto muito isso no drift também. E agora você está tentando correr para arrumar o Infiniti para competir agora, então. É, vamos para lá, né? Eu estou indo e o carro está indo. O Chris Fosber que pegou o seu carro, né? Pegou. Pô, sacanagem. Mancada, né, velho? Mancada. Pô, é, o Chris Fosber, né, que é tricampeão da Fórmula D. Pica, pica, pica. O cara é o principal campeonato de drift dos Estados Unidos, um dos principais do mundo. E ele vai participar dessa etapa, então, acho que é até uma... Ele anda de 370Z lá também, tá ligado? Ele anda de 370Z. Fez o farewell por 370Z lá fora, né? Que agora, ano que vem, certamente ele vai para um 400Z. Mas vai ser, pô, isso, cara, isso já mostra também o quanto amistoso, e esse clima de fraternidade que tem, sabe? Pô, uma estrela da... Você passa aí um SMS para o campeão da Nascar e fala, ó, cola aí, vamos à Londrina, correr de estocar. A gente responde. É um milhão de dólares. A gente responde, é, lógico, é, lógico. E você foi para os sertões esse ano aí, acompanhou a equipe Jafone lá com aquele UTV maluco, um hybrid lá com motor de Hayabusa, mais elétrico e tal. E tem, tipo, o Nelsinho Piquet foi para os sertões aí, foi esse ano, foi ano passado, né? Eu acho o ralho um negócio muito louco, bem animal, acho, do caralho. Você participou, né, de uma etapa dos sertões? Em 2016 eu fiz os três primeiros dias aí quebramos. É, de UTV, né? É. Como foi a tua experiência esse ano lá de acompanhar a equipe Jafone com esse UTV, que eles se fuderam com a carreta, tombou e tudo. Tinha tempo para arrumar, mas é a puta missão para arrumar. E o que você espera dos sertões nos próximos anos aí? Que os caras vão fazer uma prova muito foda o ano que vem, que eu acho que são 30 anos de sertões o ano que vem, né? É, mas mais do que isso são 200 anos de Brasil, né? Então o plano para o ano que vem é fazer uns sertões do Iapoca e do Chuí. É, isso. É 200 anos da independência, né? É, que vai ser um negócio muito louco, mas muito desafiador logisticamente também. Por causa desse abandono em 2016, eu nunca tinha feito os sertões inteiros, né? E cara, é apaixonante os sertões, né? Tem aquele esquema clássico, né? Do Rally, tipo, se tudo der certo, você vai se fuder bastante. Então é muito... Mesmo que tudo dê certo? É. Então é muito perrengue. Pô, no segundo dia furamos dois pneus do Dusterzão lá em... Onde é a estátua do Padim Ciso? Acho que é... Juazeiro do Norte? Juazeiro do Norte. Cara, não tinha uma... Domingo, mano, cidade religiosa, não tinha nada aberto, não achava uma borracharia. Ficamos três horas. Chegamos na única borracharia aberta da cidade, tinha umas 10 CGs paradas, esperando de um borracheiro. Tipo, já no segundo dia... Uma vontade louca de trabalhar. Exato. Não, a primeira borracharia... Tem lugar frio também, né? É, lugar friozinho. Primeira borracharia que a gente achou, tava fechado, batemos na porta, desespero, né, mano? Dois pneus furados. E a mulher falou, ah, o Zé tá meio adoentado, não quer trabalhar hoje. Pensei, puta, tomou um foguetão bruto, Zé. Que Padim Ciso não me ouça. O negócio da borracharia é um negócio que eu não entendo, né, mano? Porque aí o cara... Você tá fudido, mano. Você furou dois pneus em Juazeiro do Norte. Você tem que estar a 500 quilômetros dali. Dali a cinco, seis horas, você tá desesperado. Se ele cobrar quinhentão por pneu, você paga. O cara salva a sua vida e cobra 20 reais cada pneu. Se ele cobrasse 500, você pagava, mano. Eu não consigo entender o modelo de negócio. Se ele tá doente, você fala, minha filha, me dá as ferramentas do cara que eu vou trocar esse pneu, vou arrumar essa porra agora, eu, caralho. Dá uns macarrão. Dá uns macarrão, né? Vai, mete macarrão com o negocinho ali e tenta sorte. Me traz uns macarrão, a banheira e a água. Mas é, cara, é o Brasil de verdade, né? Que a gente tem pouco contato. Eu sempre gostei muito de viajar, cara. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz 40 dias de carro pelo Nordeste, entrando o Sertãozão adentro e tal. Acho que muita gente aqui em São Paulo, principalmente, vive um pouco nessa bolha. Ai, meu Deus, esse é o Brasil de verdade. Não, esse é o Brasil de verdade. Esse é o Brasil de verdade. E a gente não pode nunca se distanciar muito disso. E o trabalho que o Sertões faz, levando atividade econômica e saúde e tudo lá. É demais pra esses lugares, é demais. Que a galera não vê, né? Fora que é bonito para caralho, mano. Porra. Pô, Serra da Canastra lá, o Parque Nacional no Piauí com as pinturas. Serra da Capivara. Serra da Capivara, desculpa. Caralho. Não, e outra, quando que eu ia a turismo pra Serra da Capivara no interiorzão bruto do Piauí? Exatamente. Não ia, né, mano? Então o Sertões te proporciona essas oportunidades também. Aquela parte daquelas erosões de picos que tem... É pré-histórico também, picos no Piauí, que é quente pra casete também. Eu fiz um rolê de renegade lá quando lançou. Porra do caralho, aquele sertãozão é legal demais. Mas o papo tá bom, o papo tá legal, tá tudo muito bonitinho, mas eu preciso fazer uma pergunta. Eu ia começar, eu ia entrar nos assuntos mais... Mais ácidos aqui. A gente tinha um ácido na mesa. Posso, patrão? Vai lá, vai. Eu queria saber da Lamborghini. Eu vi, eu vi. Eu queria saber de outras porradas que aconteceram. Não, beleza. Então faz essa primeira. Faz essa primeira. Eu vi recentemente um episódio aqui do Fullcast que teve muito disso, né? De você colocando o entrevistado contra a parede. Eu tô aqui pra perguntar. Responde quem quiser. Entendi. Tá falado ao vivo. Pode perguntar da Lamborghini. E geralmente aqui, o convidado sabe antes que ele vai vir aqui. Ó, você topa vir no Fullcast? Eu, Jana. Não, não. Mas não sou só eu. Não é. Vamos no Fullcast? Vamos falar com alguém. O Fullcast não tem pauta. Vamos trocar ideia de tudo? Vamos. Então, o convidado já sabe que não tem pauta e que nós vamos falar. Aquela coisa mesmo. Aquela coisa. Aqui é pauta quente, né? É pauta quente. É isso aí. Pauta quente. Pauta quente. Queima a cu. Pergunta aí você primeiro. Teve aí, né? A polêmica batida do Rubinho e da Lamborghini. Algo que totalmente é fácil de acontecer, né? Falta de freio, não sei o que. Pista e tal. E teve de um Ford também. Então, eu queria saber. A única batida que teve foi do Lamborghini? Não, não foi a única. Mas qual foi a diferença? A batida do Mustang é... Ah, teve do Mustang? Foi. Que eu saiba foram só essas duas. Mas a batida do Mustang era um carro de montador. Um carro da Ford, né? Preparado pela Batistinha. Mas então, uma coisa... Pô, algum tipo de BO com carro de teste, todos nós já tivemos. Claro. Seja arranhar uma roda. Então, foi uma coisa muito... Ou bater mesmo o carro, porra. É. Foi uma coisa muito... Sem trauma nenhum para resolver. E mais do que isso, eu acho que, por coincidência, foi antes de qualquer abertura de câmera. Foi realmente... Ah, no começo do dia... A primeira coisa, check down, ver como é que é o carro. E o carro com um supercharger ali, entrava mil cavalos, deu uma escapada. Então, se por exemplo... Foi na mesma semana do Lambo, não foi? Não, não, não. Não foi perto um acidente do outro? Não, não. A gente ficou muito tempo sem voltar a gravar a volta rápida depois da Lamborghini. É... Acho que tem, sei lá. Vou chutar aqui cinco, seis meses entre um e outro. Ah, é? É... Mas... Talvez se a gente já tivesse gravado e tivesse acontecido durante a gravação, também teria ido ao ar. Não sei. Mas não é que teve um esforço. De fato, não tinha nenhuma câmera ligada. Mas me diz uma coisa. Se você tiver a vontade para falar tal. Conta a história dessa Lambo. Cara, eu assim... Se você tiver a vontade. Não, eu estou à vontade. É... Acho que tudo que a gente poderia contar, a gente contou e mostrou, né? É... Na verdade, esse carro, ele tem um histórico bastante complicado do carro em si, né? Por isso que a coisa também... Carro era mexido pra caralho, né? Desmontado, montado. Não, não é isso não. De donos. É, de donos. Porque eu bati seu carro, né? Digamos, eu bati seu carro, do Eduardo Bernasconi. Pô, Edu, foi mal, bati seu carro. Vamos fazer um contrato aqui e eu vou pagar, né? E aí, quando eu preciso... Pô, pra gente fazer um contrato, você precisa provar que você é o dono do carro. Você precisa não ter ninguém mais dizendo que é o dono do carro, entendeu? Então, se eu não conseguir nem... Se eu não conseguir nem fazer um contrato com você, como é que eu vou resolver essa situação, entendeu? Entendi. Fora que o carro é super, hiper exclusivo e não tem nada pra resolver aqui no Brasil, né? Tudo de... Ah, mas isso se resolve, mano. Meu pai fala, cara, engenharia... Tudo que é mecânico tem conserto. Tudo tem... Ah, não, vocês não foram lá no... Vocês gravaram no meu apartamento, né? Vocês não foram ainda na carro lendo os estúdios na Babescos, lá da minha garagem. Bem menos na Babescos do que o... Eu já fui na sua casa, mas no estúdio estava em construção. É, o Instituto Full Power, mas eu queria quebrar, que ficou o estúdio no fundo da garagem, eu queria quebrar tudo. Aí, quando chamei lá o arquiteto, não, isso aqui é tudo estrutural. Não tem como. Aí eu falei, meu pai falou, olha, meu pai é engenheiro civil, né? Tem como. Chama um cara aí de estrutura, talvez uma viga de aço. Chamei o cara lá, o cara chegou, olha, dá pra colocar aqui duas vigas de aço, custa 50 mil reais por tonelada, que ela sustentar. Tinha solução, só eu não digo como pagar. Solução tem tudo, tem pra tudo. Tanto que tudo que tinha lá foi solucionado. Você tinha tempo e dinheiro, velho. Com tempo e dinheiro, você faz qualquer porra. É verdade. Agora, a pergunta aqui não quer calar. Muita gente perguntando, via Instagram, direct messenger, é... Por que você deu o estalo e falou, chega de acelerado, vou sair? Bom, ontem eu fiz uma live no meu canal, youtube.com.br. Casco, se inscreva lá, justamente pra, com calma... Porque é muita gente perguntando. É, explicar tudo, todas as etapas do processo, né? Tinha sete anos de acelerado já, e eu vendi a minha parte. O acelerado, ele era, como a gente falou no começo, é uma startup digital, né? Então, o endgame do acelerado pra mim, quando... Cara, eu tinha um cargo muito bem remunerado e multinacional. Fui pro acelerado pra ganhar, é... Não sei se vocês são fãs de Bukowski, mas o Bukowski, ele começou a escrever. É, ele era um poeta maldito, bêbado, da noite, trabalhava como carteiro. E o editor falou, mano, você é um gênio, você não pode estar desperdiçando seu talento. Ele falou, sim, mas eu preciso pagar minhas contas, minhas cervejas e tudo mais. Não, pegou um guardanapo, quanto é que você gasta de aluguel por mês? É tanto? Quanto é que você gasta com cerveja por mês? É tanto? Eu vou te dar tanto por mês pra você só escrever. O meu começo no acelerado foi assim. Eu fiz uma conta lá de, ó, quanto é que eu gasto aqui pra sobreviver? E era isso que eu ganhava por mês. Então, quando você cria uma startup como sócio, como era, você sempre tá contemplando o desejo, o sonho, a ideia de que você vai vender e vai capitalizar aquilo mais adiante. Os investidores originais do acelerado, que é uma empresa chamada NWB, né? Que existe até hoje. Eram, em grande parte, os mesmos do porta dos fundos, por exemplo. O porta dos fundos foi vendido em 2017 pra Havaiacom, que é um dos maiores conglomerados de mídia. E a própria NWB foi vendida, no fim do ano passado, pro Grupo SBF, que é uma das maiores empresas de esporte do Brasil, o dono da Centauro, o dono da Nike. O Desimpedidos é de lá também. E aí você começa a responder um pouco, porque o Grupo SBF comprou o NWB muito pelo desejo, a menina dos olhos era o Desimpedidos. E você não recebia nada por isso, você não fazia parte da... Não, eu era minoritário. O dono do majoritário mudou, entendeu? Então ali também o fato da gente não ter entrado nessa negociação, a oportunidade de realizar esse investimento ali, de certa forma, se desfez. Mas eu já vinha querendo vender a minha parte há bastante tempo, desde o meio do ano passado. Só que como minoritário é sempre difícil. Então finalmente... Mas peraí, a proporção era como? Era a NWB ou a empresa que comprou, você, o Rubinho e o Gerson? É, a NWB é controladora e os outros são minoritários. Então, como é que é? 50% dele... Aí tá tudo em contrato lá, mas o importante é saber quem é o controlador e quem são os minoritários. Sim. Em resumo, e outra coisa, pô, são sete anos de trabalho ali, cara. Olha o quanto a gente falou de acelerados aqui. Até eu falo isso. Pô, olha o quanto eu falei de Red Bull, como eu gosto de falar de Red Bull, que história bonita que foi. Lancei um podcast com a Red Bull semana passada. Por quê? Porque tem muitas pessoas que trabalharam comigo que estão lá até hoje, as portas estão abertas, a relação é ótima. Então, também um ciclo longo. No acelerados eu tinha muita preocupação de ter alguém do ramo, do meio, assumindo o que é um negócio que é meu filho, cara. Eu tenho um orgulho imenso. E a gente conseguiu fazer a venda para a TSO Brasil, que vocês todos conhecem aqui, que é... Kaká Closet. Kaká Closet. A Brasilep, Detlef. É, uma grande referência de ética, de profissionalismo, de competência na parte de eventos automotivos no Brasil, e fiz uma venda que me permitiu, entre outras coisas, estar aqui e, como a gente começou a falar no começo, fazer só o que eu quero, cara. Ser dono do meu nariz com quase 40 anos aí, até porque a NWB, por ser uma empresa de conteúdo e o core deles é conteúdo, pô, você é um talent da NWB, então você é um asset da NWB. Então, por exemplo, eu ter o meu próprio canal no YouTube, eu não podia. Eu ter o meu podcast, eu não podia. Eu ter um podcast com a Red Bull, putz, seria uma longa negociação e quais seriam os valores. Conflito de interesse. É, seria, geraria um incômodo interno, vamos chamar assim. De bem, sapatuda. Exato, e chega uma hora na sua vida que não é mais tão prazeroso isso. Mas há exceção da parte empresarial. Eu fui lá nos seus novos aposentos e a gente conversou um dia lá. Eu quero saber, teve algum momento que você, ali naquele grupo, com aquela galera, que eu sei que você se dava muito bem, porque a gente participou até da CD Copa do Mundo, tal, todo mundo sempre... É, era do caralho. É, eu fui lá na Cris Ao Vivo, tal, logo que eu tava começando com o Instagram, tal. Teve algum momento que você passou ali e falou assim, ah, eu não tô me sentindo mais tão amigo, tão à vontade de todo mundo, tão à vontade com todo mundo. Não, eu acho que ali a gente tinha, e eu falo isso abertamente, eu acho que a equipe de jornalistas que a gente formou no Acelerados ao longo de muitos anos, se não a melhor, uma das melhores redações de jornalismo automotivo no Brasil. Bola, Joãozinho, uma coca. É, o Acelerados... Camelo, bola, Camelo. Camelo. O Acelerados, ele é uma visão criativa muito minha e do Gerson, né? É, se você pegar no meu livro, eu conto toda essa cronologia e na minha live lá no canal também, mas quando eu era gerente de comunicação da Red Bull, me foi apresentado o que que seria, o que que era já a NWB que já tinha lançado Desimpedidos. E eles tinham um projeto de um canal com o Rubinho, que o que me foi apresentado era um canal de bastidores dele correndo de kart com os filhos, se chamava Corre Aqui. Mas, pô, os caras que estavam ali por trás, como investidores, a galera do Porta dos Fundos e tudo mais, era gente muito forte, própria imagem... Experimentada já. O nome do Rubinho, pô, eu falei, brilhou meu olho, cara. E todos nós temos o sonho aqui, eu acho, de fazer o Top Gear brasileiro. Durante muitos anos, todo mundo queria... Então, eu, quando eu saí da Red Bull, eu me embarquei em vários projetos para tentar viabilizar isso de alguma forma. Cheguei a falar com a BBC quanto custaria licenciar a marca Top Gear para o Brasil. Na época, eram 750 mil pounds por ano. Fiquei sabendo, inclusive... Que hoje dá o preço de Noronha. É. Que, porque a BBC, ela chegou a ter uma BBC Latam muito forte no início ali de 2010 e tal. A BBC Latam, cara, chegou a estágio de roteirizar e fazer o casting do que seria um Top Gear Latam. Porra! Sabe quem desenharam os apresentadores? Vou revelar aqui! Revele! E eu não sei se... Em primeira mão! É, cara, teria sido um projeto muito engraçado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, se a gente não fizesse o acelerado, alguém ia fazer. Revele! É, o Zeitgeist, a coisa estava convergindo para isso nesse momento. Mas esse roteiro do Top Gear Latam, que a BBC Latam fez, era com Flávio Gomes, Luiz Thunderbird e o João Carlos Albuquerque, o canalha. Bom, 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 bom. No mínimo, muito engraçado. No mínimo, no mínimo, Lula Libre. Se eu bem conheço os três. Hoje seria bastante polêmico, né? Hoje seria polêmico, só carros vermelhos. Os carros não vão dar só Ferrari. Mas, cara, assim... Mas eu estou te perguntando, você não está respondendo. Não, eu vou te responder. Você está tendo diversão. Não, eu vou te responder. Eu acho que... Teve alguma coisa de relacionamento? Falei assim, ó, puta, nesse momento aqui eu falei assim, puta, não estou me sentindo bem. Eu acho que não é que eu não estou me sentindo bem, é que eu não estou sendo ou me sentindo valorizado. E se você não está se sentindo valorizado e bem tratado, surgem uma série de restrições em relação a você, se você é restrito de fazer várias coisas. E aí são coisas bastante públicas, cara. Se você olhar, eu parei de gravar Volta Rápida no meio do ano passado. Eu parei de aparecer no SBT no meio do ano passado. E aí para você foi uma ordem, um pedido? É, aí eu tenho muito uma responsabilidade jornalística que é o seguinte, eu acredito muito na fonte primária. Se você falou para mim, eu posso vir aqui e falar. Por isso que a história de bastidores aí da BBC, por exemplo, eu ouvi de fonte primária. Quando eu estou ouvindo de fonte secundária, alguém falou para alguém que está me falando, eu não... Complicado, né? É, eu considero uma irresponsabilidade jornalística, eu virar público com isso. Mas o ponto é, eu não estava sendo valorizado e bem tratado. E quando você não está sendo valorizado e bem tratado no lugar, a primeira coisa que eu falei foi, ó, então... Eu vou te falar uma coisa... Não, 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 mais do que isso, preciso vender minha parte. Claro, claro. E aí, evidentemente, quando você tem uma empresa que é controladora de um negócio, é muito pouco atraente para essa empresa comprar mais, né? Sim. Porque ela já tem o controle do negócio. Então você precisa achar um comprador terceiro, um comprador externo. E isso é um processo longo, delicado, demorado. Mas a NWB e o Acelerados me deram todo o suporte, todo o apoio. E até porque se eles falassem, não, não quero ter a TSO como sócio, não teria tido negócio, né? Sim, óbvio. Então... Você ia ter que continuar ali. Em relação a Acelerados, em relação a toda a equipe ali, que a gente... A gente um mesão, que a gente falava, né? Que eu falava, é uma das melhores redações jornalísticas automotivas do Brasil. O Gerson, o Bola, o Mococa, o Menino Interior, o Daniel Teles. Todos os geniais, todos os geniais. Daniel Teles também é muito bom, viajei com ele para o Salão de Munique. Agora, só mais duas perguntinhas. Gerson, continua seu amigo? Claro. Rubinho, continua seu amigo? Rubinho, acho que nunca foi, meu amigo. Esse é o ponto. Entendi. Eu acho que se você não... Eu tenho uma analogia muito boa. Você leu a biografia do Kit Hicherts? Não. Vida, leia. O que você tem? Você tem Rolling Stones e Beatles, né? Os Beatles acabaram. E os Rolling Stones estão aí há, sei lá, 50? Mais de 50 anos. Mais, mais. Com certeza. E você lendo o livro, você vê claramente que o Mick Jagger, aliás, que o Kit Hicherts, ele tem, assim, a paciência dele com o Mick Jagger já acabou muito, várias vezes, várias vezes. Mas ele, Keith, entende que o Mick complementa ele. Que ele, Keith, é um músico muito foda, que o Mick Jagger não sabe tocar um bongô. Mas o Mick Jagger é o frontman, é o cara que dança, que canta, que... Showman. É o showman. É o showman. É o Liminha. Bota o Kit ali pra ser o frontman e não funciona. Então, eles entendem... Tem nem saúde pra isso, né? É, eles entendem que um complementa o outro. É, eu acho que o Lennon e o McCartney, em certo momento, eles passaram a achar que... Não, esse cara não tá me trazendo nada. Não preciso mais desse cara, entendeu? Então, eu acho que, na minha percepção, o que que o Rubens trazia e traz pro acelerado sempre foi muito claro pra mim. E eu acho que o que que eu trazia pro acelerado não ficou muito claro, nunca ficou muito claro pra ele, no entendimento dele. E aí, eu também não gosto muito de ficar falando pela pessoa. Não, tá certo, tá certo. Mas eu posso te dar o resultado, né? Eu tava na ponta. Eu sentia que... Tava meio abalado, assim. Não, não, que a relação era muito mais Lennon e McCartney do que Mick e Keith, entendeu? E aí, mano, se você não tá sendo... Se ninguém tá entendendo o que que você traz pra mesa e você não tá sendo valorizado, é melhor você, como diria Paulinho da Viola, fiz minhas velas ao mar, disse adeus sem chorar e saí de partida, né? E eu quero até fazer um parênteses nisso, porque eu senti numa época que não via mais você no programa do SBT e tal, e via muito do Rubinho, parecia... Aliás, nada contra o Rubinho, aliás, zero, zero de polêmica, zero de eu achar nada. Mas teve uma época que ficou parecendo muito, ele na Flórida com os filhos e tal. Muito legal aquela história do filho andando de estoque, ele chorando, foi do caralho. Mas chegou uma hora que ele chega, né? A gente queria ver carro. E as matérias meio que iam pra TV, principalmente, e tinham muito essa coisa do Rubinho. Não sei se era uma coisa, porque ele tinha mais percentual do que vocês, enfim, você falou que tá no contrato, eu não sei do contrato, mas me parecia uma coisa que ficou meio puxada pra ele. E assim, o programa pra mim, naquela época, piorou. Eu acho que a magia do Top Gear, do Grand Tour, é essa coisa do... Dos três assinarem. Dos três assinarem e da questão de um conhecer o outro e saber zoar o carro do outro e se interessar pela vida do outro. Isso gera... Você tem que gerar... A troca, né? Essa troca, essa dinâmica, entendeu? E, na verdade, a nossa rotina era se encontrar sete, oito vezes por ano numa diária de pista, no Velocitar e gravar. Era um pouco assim, sete, oito vezes por ano? Ah, cara, eu acho que teve momentos que foram um pouco mais, assim, que a gente fazia um pouco mais de bastidor de corrida e tal, mas as diárias de... As primeiras, cara, aquela coisa de startup mesmo, pouca grana, né? As primeiras diárias, mano, a gente fechava um dia de pista, fazia 14 voltas rápidas num dia. Lembra aquele dia da Selecopa? É. É louco, os caras fizeram pauta a manhã inteira com aquele cirí do Diego Nunes lá. Depois que a gente conseguiu ter um pouco mais de gordura, sabe? Não precisava se sacrificar tanto, passou a ser seis, oito, mas faz uma conta de padeiro, são cinquenta semanas no ano, cinquenta voltas rápidas, você precisa, se você fizer, se você fizesse dez por diária, seriam cinco, você faz um pouco menos, você faz seis, sete, faz umas oito, nove diárias por ano. Vou ao banheiro, já volto. Obrigada. Mas não é ao vivo? É ao vivo, mas aqui vale tudo, aqui vale tudo. Essa feira é, bicho. E nesses anos, você falou um pouco de Red Bull, nesses anos de acelerado, pô, o projeto do Passat, do Papacorto, foi do caralho e tal, que outras coisas foram muito foda, assim? O que você achou muito do caralho do Cássio no acelerado, o que foi foda? Cara, a matéria que eu tenho mais orgulho, tem algumas que eu tenho orgulho e algumas inclusive tem poucos views, é engraçado, às vezes o que dá audiência no YouTube nem sempre é o que é o conteúdo mais refinado, mas a matéria que eu tenho mais orgulho é a da McLaren Senna, porque até pela questão jornalística, a gente foi o primeiro veículo de TV do mundo a andar no carro, porque, o que acontece, a gente tinha estabelecido... Vocês já daram interláveis lá naquela nave? Não, 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 andei em Silverstone, eu andei antes do Chris Harris na McLaren Senna. Caralho, eu não sabia dessa não, velho. Primeirão, velho. Veja esse vídeo, é um vídeo muito legal, porque qual é o esquema? A gente tinha já estabelecido uma tradição de todo o primeiro de maio ter um vídeo foda homenageando a Ayrton. E, naquele ano, a McLaren Senna, a gente já sabia, acompanhando os revistas, que ela ia ser lançada e tal. E aí, eu descobri que ia ter um evento para imprensa de revista, isso é uma coisa para quem é mais antigo, a revista, por ter o Edu, certamente, muito tempo a Full Power, pegava a data para a revista, que era antes da TV, porque a revista tinha um mês para rodar. Então, eu fui... E aí, através do Instituto Ayrton Senna aqui, assessorio Rodrigo França, um abraço, a gente vendeu muito essa ideia, porque esse evento de mídia impressa inglesa era 22 de abril, e a nossa data era sempre 1º de maio. Então, eu falei, cara, se a gente conseguir estar nesse evento de 22 de abril, a gente vai ter o vídeo de 1º de maio mais foda do mundo. Ah, mas é só revista... O Instituto Ayrton Senna vendeu fortemente o lobby, mostrou vídeos antigos que a gente tinha feito, do Terry Fullerton, que é um vídeo muito foda, que o Jarson fez. E eles toparam. Então, quem é que estava lá em Silverstone naquele dia, andando no carro? Era eu, era o repórter da Evo, da Whatcar, da Autocar, eram os caras de revista da Inglaterra, e nós. Então, foi assim, um furo mundial nesse sentido. E a gente teve bastante tempo, que é outra coisa rara nessas viagens. Então, a gente foi antes, foi lá na... Não, o negócio vai de manhã, você tem o carro das 9 às 11, se vira. Não, cara, o vídeo tem meia hora, tem mais de um milhão de views. A gente vai para o McLaren Technology Center, que é um prédio muito foda, do Norman Foster e tal, ver todos os carros do Ayrton com o Bruno Senna, se cerroneando. Depois eu pego uma 720S, que é o carro de rua mais foda que eu teria, assim, e vou de walking para Silverstone na 720. Então, já tem um reviewzinho da 720 no meio do caminho. E aí, em Silverstone, a gente anda, primeiro de passageiro com o Bruno, que também foi do caralho, porque eu já peguei um pouquinho de referência da pista. Então, a hora que eu sentei no carro, tinha um pouquinho mais de conforto. E aí, eu dou duas voltinhas ali, em primeiríssima mão. Então, é um vídeo que eu me orgulho muito, porque a construção jornalística, a relevância jornalística dele é um pouco fora da curva, né, dentro do que a gente faz ali. E a edição dele foi muito caprichada, porque imagina que eu estava andando no carro no dia 22 de abril, e esse vídeo de meia hora tinha que ir ao ar primeiro de maio. Então, a gente pegou dois editores, o Raul Carvalho, que é um cara excepcional ali, editou muitas das melhores coisas que a gente fez no Acelerados. E o Paulo, eles se dividiram. Então, foi metade, um fazendo a primeira metade do vídeo, o outro fazendo a outra metade, colou isso na véspera e jogou no ar no dia 1º de maio. Então, esse é um vídeo que eu tenho muito orgulho. Tem um outro vídeo que eu tenho muito orgulho, que eu deveria esperar o João Anacleto voltar aqui, que aí é um pouco... Espera ele voltar, espera ele voltar. Não, porque o que eu sempre gostei, mais gostei e continua sendo a coisa que eu mais gosto quando a gente fala de fazer conteúdo de carro? Para mim, principalmente no exterior, você ter a oportunidade de pegar um carro foda, num cenário foda e com calma contar uma história caprichada com começo, meio e fim. O que dificilmente a gente consegue, porque você tem tudo... O processo é muito rápido, né? Você vai um dia, filma no outro, tem que voltar, você tem 5 horas, 6 horas com o carro, com sorte, quando não menos. Na maioria das vezes, na nossa realidade brasileira, a gente faz essas viagens para o exterior dentro de um grupo, né? Então, você não tem a autonomia de pegar o carro e ir para onde você quer, para a localização que você quer, isso é um fator. E o outro fator é... Pô, quando você faz isso do seu dinheiro, é difícil, né? Então, quando o Acelerados começou no SBT, a gente teve um período ali de vacas mais gordas, que a gente fez algumas viagens bem editoriais, assim, da nossa grana de produção mesmo. E aí, tem um vídeo que eu gosto muito, que é em cima de uma piada do João Anacleto, que é a história de que a Ferrari FF foi lançada, foi uma resposta, na verdade, eu fui inspirada pelo Fiat 10 Sporting, porque são esportivos italianos, com espaço para quatro adultos, etc, etc. E aí eu fiz um comparativo, eu consegui uma... Teve e gosta, né? Gosto. Consegui uma GTC 4 Lusso, na Califórnia. Foi do caralho, meu sentido. Levei esse carro para o Death Valley, lá para o Vale da Morte, e a gente amarrou isso com o teste da... Cara, isso é raro também, né? Você juntar várias diárias de gravação num vídeo só é um luxo que a gente não tem. Então, meses, semanas depois, a gente pegou uma ideia, esporte, engravou no Velocity e amarrou essas duas histórias aí. E esse é um vídeo que tem, sei lá, mano, 100 mil views. Para mim, é um dos melhores vídeos. Vai ter bombado para caralho. É foda. Não, eu vou te falar uma coisa. O Cássio é um dos caras que mais culturalmente, assim, de carro, de vida, tem... E eu fui perceber isso. O canal estava no comezinho, tal, onde foi andar de Velar na Noruega. Cara, eu vi esse cara gravando, mano. Eu falei, velho, eu vou ter que comer capim para caralho. Ele falando das letrinhas Velar, Range Rover, Land Rover... Você sabe por que que a... Conta, conta essa história. Por que que o primeiro Velar? O primeiro Velar foi uma série especial, na verdade, uma pré-produção do primeiro Range Rover, né? O protótipo do Range Rover original se chamava Velar. E o nome é Velar porque, cara, a Land Rover, durante boa parte da sua vida, sempre foi uma empresa que meio que vendia o almoço para pagar a janta, né? Nunca sobrava dinheiro. E Velar, eles conseguiam fazer com... Da palavra Land Rover, todas as letras eles já tinham. E na furação Rover, que são cinco furos, vocês trocavam por Velar. Então, na verdade, acima de tudo, Velar é um nome low cost. Foi pensado para ser... Pior que é isso mesmo. Usar as mesmas letras e a mesma furação. Eu acho muito foda, sempre no seu conteúdo, é sempre muito esses detalhes estudados, assim, né? Eu estava fora, mas eu estava vendo... É aprofundada a história de você. Aquela pauta da McLaren é maravilhosa, cara. E essa foi uma das viagens mais legais da história, essa viagem para a Noruega, nos fjords. E é o ápice da minha vida estética, porque foi o momento em que Cauã Reymond, ao vivo, interrompeu a minha passagem para dizer que eu era igual a Fernando Alonso. Aí eu podia morrer. Estava mais cabeludo, né? Pô, Cauã Reymond, amigo. Fala o que você parecia o Fernando Alonso. Eu até contei isso no outro dia. Eu gravei com ele, porque eu não sabia nem quem eu era. Até a gente começou a conversar, tomamos uns negócios. Ele foi com a minha casa e falei, vamos gravar amanhã? Eu falei, vamos, vamos. Falei, mano, terceiro vídeo do canal, Cauã Reymond. O cara foi, velho. Eu lembro dessa entrevista, pô, você é louco. Mas o que mais me impressionou nessa viagem não foi nem o vídeo com o Cauã. Foi vendo ele fazer o árbitro da parada, contando essa história. Eu falei, caralho, onde que ele descobriu? Tô até constrangido. Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. Outra coisa animal dessa viagem foi que a gente descobriu de onde vem os trolls, né? A gente foi pra Trollhaten, que é a montanha onde tem a lenda nórdica de onde são os trolls. Pô, na estrada, tava aqui, ó. A estrada aqui, daqui a pouco a estrada fazia um desvio e tinha um morrinho assim. Mas por que tem esse morro? Os trolls moram aí. Ah, vai, toma. Ô, velho, vocês bebem assim? De noite, não podia passar a estrada porque tinha os trolls. Que são gnomos que pregam peças nas pessoas. Por isso que o troll da internet se chama troll. Entendi. Ó, nós estamos aqui uma hora e quarenta já praticamente no ar. E daqui pra frente, qual vai ser, Cássio? O que você quer fazer? O que você almeja aí? Qual o teu sonho? O que você quer fazer de diferente? O que vai acontecer com o Cássio Cortes, com os teus canais? Cara, eu acho que o Automais tá num momento muito especial. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Youtube.com.br automaisoficial. Que a gente formou um time muito forte. Um abraço pro Buchecha. Um abraço pro Buchecha. O Buchecha é um cara sensacional. Mas o Marcelão fundou o Automais. Na verdade, acho que originalmente não foi... Ele comprou, né? No segundo momento. Mas ele era o cara que tocava o Automais. Mas tocando também a agência. O Marcelão era um cara muito busy, né? Ele, o Benê e o Buchecha, né? Na época. E agora o Marcelão saiu da agência. E tá focado aí num ressurgimento, num renascimento do Automais. E através desse novo momento aí, conversou comigo. A gente conversou, chamou o Cacá Bueno. A Letícia da Atena já tá lá. O João Brigato, que é um ótimo jornalista também, já tá lá. O Thiago Mendonça, que é um cara que tá muito forte na pegada de automobilismo. O Racing também tá lá. Então, acho que a gente tem um time muito diverso e que fala com muitas tribos, né? Diferentes aí do nosso universo motor. Então, tô bastante focado em criar projetos dentro do Automais. Sou uma espécie ali de... Não sou um apresentador, mas tipo um diretor de criação ali, de bolar ideias, projetos. Dar asas a pessoas, ideias e projetos, que era um dos lemas da Red Bull. E, mano, vocês que estão nessa estrada aí, ter canal no YouTube é um trampo, mano. Que trampo. Toma tempo. Cinco vídeos por semana. Eu tava... Hoje a minha mulher ia trabalhar só de tarde e tal. Ah, vamos fazer alguma coisa. Que a minha mulher é jornalista também, né? Sim, sim, sim. Não tem feriado. Uma baita repórter da Bandeirantes, aliás. É, e eu falei, mano, que mundo você vive, velho. Você acha que cinco vídeos por semana, toda semana, tem que gravar. Eu tava gravando com a minha CB. Não tem feriado, não. Mas não tem feriado, não. Cinco ainda é pouco pra métrica do YouTube hoje, né? Eles querem que você faça dois vídeos por dia. É, é, é pouco, é pouco. Não, as minhas férias acabaram com o meu canal. Porque aí eu caí de cinco pra três, pum, derrubou. E o algoritmo não perdoa. Não, ele esquece, ele não esquece nunca mais. Vou te falar, quem tá nessa carreira só é o seguinte, sabe o calendário? Não tem lá, S, T, Q, Q... Segunda, terça, quarta. Não tem, é tudo H. É tudo hoje. É tudo hoje. Hoje, 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 hoje. Que dia é hoje? É hoje, velho. É domingo. Se vira, maluco. Se vira, tudo é hoje. Dá seus pulos. É isso aí. É foda, é foda. E, assim, essa coisa de poder fazer o meu canal e as minhas coisas na minha casa, cara, na minha garagem, no meu estúdio. Ficou muito legal lá, parabéns. Eu falo, o sonho de todo homem é poder trabalhar de cueca. A maior parte do tempo eu tô de cueca, vocês não tão vendo que eu tô vestido só da cintura pra cima. Clássica, clássica de jornada. Fim de moreira de terno e bermuda. E falando de pilotagem, assim, o drift é uma coisa que me encantou muito, que eu tenho muita... Cara, eu tenho que pagar meus pecados ali ainda. Você gostou mesmo do drift, hein? É, mas preciso de muita milhagem ainda. Voltando na balança, o que você acha aí entre o drift e o grip, assim, hoje em dia? Então, o automobilismo de pista é a minha escola, mas é o que eu falei, chega uma hora que com 40 anos, cara, eu não tenho pretensões de carreira. Putz, eu sou campeão da HB20, eu não vou subir pra outra coisa, entendeu? Eu quero... Já que eu vou abrir mão de tá 8 ou 10 finais de semana por ano... O pessoal do Investimentos Reais aqui mandou 5 reais perguntando se a galera aí do estúdio é ativa ou passiva, porque eu fiz essa pergunta pro Razuki. Eu queria... Cássia, não, 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 todo mundo aqui, a melhor resposta é traga sua irmã, a gente já mostra aí. Não, 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 não. Não enche o saco com ativa ou passiva, meu, não enche o saco vocês aí. Sai fora, não quer ver a live, não assiste o bagulho, meu, vaza, meu, não enche o saco com essas perguntas chatas aí, meu. Mas só pra concluir, eu também tô aí, vou ter novidades muito fortes em relação ao Ultimate Drift Brasil em breve, estamos trazendo um patrocinador aí, porque no fim das contas, precisa pagar as contas, precisa fechar, precisa pneu, então... Claro, pra caralho, aliás, hein? Bastante pneu. Eu vejo o Drift como uma nova fronteira mesmo, assim, do automobilismo. Ainda tem um junto aí, tá trazendo lá no ICPA, né, ICPA, ficou legal com o traçado novo depois. Sim, tá ótimo pra treinar pra gente. Você já andou com Riga? Cara, eu perdi a competição, o Red Bull Pit Stop Challenge pro Iga agora, semana passada. Cara, ele é bom, hein, velho. Mano, fizeram em seis segundos, eu tava cagando sangue pra fazer em nove segundos aí, o Kaká, ele e a Bruna Januim fizeram em seis. Acostumado, né, velho? Troca pouco pneu no Drift, né, velho? Ainda tem aqueles pneus de Drift que sai fumaça colorida e tal? Tem, tem, tem. Mas no Brasil tem ou é tudo importante? Não, tem que trazer, tem que trazer. Não, no Brasil não tem, não fabrica aqui, tem que vir de fora, né, meu? E qual que é a diferença? Tem uma diferença foda de composição? É mais sílica, mais... Vocês manjam isso aí? Ah, deve ter um composto ali só pra fazer a fumaça azul, a fumaça vermelha e tal, mas não é um pneu pra Drift, é um pneu pra fazer a fumaça colorida. E um negócio muito louco no Drift também, que é um negócio que é foda, que aqui no Brasil, pelo menos, né, quando você vai oferecer um patrocínio pra uma empresa de pneu, fala, meu, me patrocina no Drift, a Pirelli, a Michelin, a Yokohama, pelo menos as desculpas que eu ouvi, que a gente fazia o Extreme Motorsports, os eventos pra fazer as apresentações e tal, os caras falam, meu, no Drift o pneu não faz diferença se vai virar um segundo mais rápido ou não, na cabeça deles ou não. Mas eu acho que já mudou bastante, Edu, essa percepção. Mudou, porque o bom pneu, no Drift você precisa que o pneu gripe, né, pra você ter controle. Eu sei, você precisa de um pneu bom pra aquilo, mas a conversa dos caras do marketing é, meu, você andar de, vamos falar, você andar de troféu ou andar de Pilot Sport, não significa que você vai ganhar a corrida, entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim, mas eu acho que talvez em algumas marcas ainda haja essa percepção, em outras isso mudou e, aguardem aí novidades, em novembro tem uma grande marca desse universo vindo pro Drift com a gente, pra estar dentro do Ultimate Drift Brasil, então um trabalho grande assim, de convencimento exatamente disso que você tá falando. É o desperdício não aproveitar a galera e a audiência que o Drift dá por conta E não ter um produto específico. Por falar, ah, não, é, é. Nunca pararam pra falar, tipo, esse pneu é específico do Drift. Pô, que nem a Pineli tem um produto específico que não usa em lugar nenhum se usa na Fórmula 1. Tudo bem, Fórmula 1 é o limpo da parada, mas o que ele tá falando, o que você tá falando, o que você tá falando, eu não convivo nesse universo, mas o tanto de gente que convive e vê, por que não vê uma marca lá que distribui pneu pra galera? É, não, já tem muitas, a própria pneu store, né, os retailers de pneu, atacadão de pneus também tá, os retailers já estão fortes ali, mas as marcas cada vez mais estão acordando também. Lá fora, estão, pô, você pega a Falcon, enfim, tem um monte de marca. Engraça, os caras botam dinheiro pra caralho, a equipe dos caras pica lá. Eu só não tô falando a marca, tá, porque eu não avisei eles antes, mas tá, estão fechados aí, vai ser muito legal. Nem precisa dar spoilers, sigam o Cássio Cortes aí no canal do YouTube. Aguardem. É isso aí, aguardem aí. Bom, Cassião. Pô, foi legal, opa. Opa, obrigadaço aí pela presença aí. Cassião é referência. Os caras aqui se deixaram, os caras ficam três horas falando, eu sou o tesoro aqui. Eu sou o cara que tesora o bagulho, eu vou pra casa, quero dormir cedo, quero ir pro berço. É o dono da bola, é o dono da bola. Eu vou cortando os caras aqui, depois eu tomo o esporro geral da galera aqui, falar, pô, você cortou, tá fora, tava bombando, não sei o quê. Rolam churras na sequência aí? Não, e vale lembrar sempre que algumas pessoas falando aqui, eu recebi algumas coisas direto, o pessoal falava assim, porra, eu achava o Cássio uma coisa, eu tô vendo que outro cara tal, é muito bom você participar, aliás, não só desse, vai em vários outros. Mas pra esse amigo aí, que eu já mando um abraço, eu digo, não julgueis, não julgueis para não ser julgado. Exatamente, e melhor ainda de tudo, tudo não terás. Não, então, os caras chatos aí, para de encher o saco de ativo ou passivo, pelo amor de Deus, não assiste a live semana que vem, não assiste semana que vem, não enche o saco, velho, não enche o saco com essa merda, beleza? O Daniel, da Home Garage, tá falando, porra, e a Malbina, você andou de Malbina, você acelerou a BMW. É demais aquele carro, mano. Aí, ó, aí, Dani. Faz tempo, pô, saudades desse carro. Do caralho. Motor dianteiro, tração traseira, pá, você andou em que pista? Andei no Velocity, aquele, não andei, né, aquela esqueminha, duas voltinhas ali antes de gravar, mas deu, deixou um gostinho de quero mais. E das outras zanhas que você tem na garagem? Hoje, eu tô com o XC40 Richard, que, cara, depois que você usa o carro híbrido plug-in no dia a dia, você não quer mais saber, desculpa, eu sei que vocês estão falando mal de... Cara... Não tô falando mal. Cara, assim... O híbrido é do caralho. Eu tenho o Volvo Allbox em casa, esse carro pra uso diário, ele tem autonomia de 47km com motor elétrico, os primeiros 3.000km do carro que eu não peguei estrada, eu gastei R$100,00 de gasolina. Caralho. E aí tem a Ranger Black, também, que muito focada nisso, eu gosto muito do diesel 4x2, cara, porque eu tive a Ranger Storm um ano, eu usei o 4x4 uma vez. Exato. E outra, porque eu fui inventar alguma coisa pra fazer, eu não uso, cara, eu carrego coisas grandes na caçamba, bicicleta, pneu pra drift, porém não pesadas, eu preciso de espaço, não capacidade, cara. E eu encho um tanque, agora vou ter, vou pra Londrina esse final de semana pro Ultimate Drift, basicamente é um tanque, mano, você enche o tanque da Ranger Black e faz 12, 13 por litro, na velocidadezinha de cruzeiro, faz mil quilômetros com o tanque. E tenho, só pra concluir, a CB650R de moto, e tem que ter uma lasainha, né, tem uma larguerta, uma Volvo 850 T5 S2. Essa era a minha, calma, essa, essa, eu ia chegar agora, né, que você começou a falar das merda que tem na garagem e tal. Eu mostrei pro Bruno, essa porra dessa. Carro do Josias. Carro do Josias, Josias. Josias Silveira. Josias Silveira, eu comprei a F1074, eu comprei do Josias Silveira, comprei um Subaru Vívio, que vai ficar pronto lá na Stock e Roda, Subaru Vívio, 660, 70, e não é que eu quero andar. Quem caro, quem caro, filé, eu quero saber o seguinte, o safado do Josias, lasanheiro, gambiar, ele pediu 25 pau naquela porra daquela Volvo, quanto você pagou naquela bosta? Não vou falar até porque... Não, fala aqui, fala aqui, cara, vai falar, caralho. Um pouquinho mais. Porra. Porra, Josias. O ponto é o seguinte, tem carros que... Pô, se você... A oferta é demanda, né? Eu queria muito... Quanto você pagou, porra? Trintão. Eu queria muito... Josias, devolve cincão. Já. Eu queria muito uma 850 T5. Na verdade que é uma T5R, mas aí é... É demais. É mosca branca. Tá querendo muito. Cara... Amarela. Não tem, não tem. Então quando você acha um carro com alguma procedência, e nem tanta procedência assim, Josias, porque olha o que eu gastei de higienização de ar-condicionado pra tirar o tabaco do sistema ali, não foi fácil. O pessoal da Elétrica, um abraço pro Kleber Elétrica. A higienização de forro ali, eles levaram uma semana pra tirar. Nós quase abraçamos essa bosta aqui, Davi, ó, tá vendo, Bruno? Mas assim, o carro... Ia pagar menos, né? O teto parece que foi mijado, né? De tanto amarelo. É, mas o carro, mecânica, lata, interior, tá muito... Não tá em terasso, mas tá muito inteiro. E é sempre uma base, né? Aí você pega o carro e vai aí trabalhando junto com os parceiros. Agora o carro tá sendo revisado lá na Suíde. É porque o carro botou esse carro na pista, né? Então tamo deixando ele o fim. Cara, vai fazer um... Ah, vamos levar a ponta mais. Vamos fazer umas pautinhas de pista com ele. É um vídeo maravilhoso, né? A perua é muito malha. A gente tava com uma 800... Um sedã, né, meu? Que eu vendi pro Bruno. Vendi pro Bruno. Mas vender foi um inscrito. A ver, 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 a ver. Mas o Bruno já se livrou da bagagem. E outra, automática, 225 cavalos. É um carro... Pesão. Não, e assim, por exemplo, eu tive um 5.6 Porto Egon. Carro lindo, lindo, lindo. Mas assim... Enche o saco. Manual. Aspirado. Fraco. Inspiradinho. Tampa do porta-mala aquecida pra poder empurrar no frio. Tomou do Golfo do Gerson. O Golfo do Gerson enfrentou ela bem cansado ainda. É, depois que ele deu uma melhoradinha... Mas o ponto é, era um carro lindo de ter na garagem. Até me arrependo um pouquinho de ter vendido. Mas ele não era um carro tesão como o Daily, né? Em São Paulo, né? Um carro manual, um carro que não é forte. Aspirado. É um carro que não é tão tesão de suspa também. É um carro molão, né? A T5 pra você usar de dia a dia é animal. E o Tigra? Tem saudade do Tigra? Nenhuma. Os caras... Figurinha repetida... Cara, pro Cássio de 18 anos, o Tigra foi muito foda. Passava naquela rua... Como é que chama aquela rua lá de Porto Alegre? Padre Chagas, calçada da fama. Quando eu cheguei com esse carro em casa, o meu padrinho falou... Tá fazendo quantas gatas por litro? Hoje seria canceladíssimo. Última pergunta. O MX-5 você teve no Brasil ou na gringa? No Brasil, e é o único carro que eu realmente me arrependo de ser vendido. Esse é um carro do caralho que eu queria ter. É. O MX-5? É, tipo, o Miata. Ah, o Miata, o Miata. O consumo dele... Não o MX-3. É, o 3 é horrível. O 3 é lixo. Desculpa. O MX-3, o Guerra tinha uma definição do MX-3 que eu não vou falar aqui. Fala e fala. E eu falei... Eu falei... Luiz Guerreiro, aliás... Luiz Guerreiro é outro que tem que aparecer aqui pra gente... É, Luiz Guerreiro podia vir aqui, vai dar risada. É um riscão na mesa e conversa pra fazer. Não, você não sabe o constrangimento que foi eu repetir essas palavras do Guerra, que era o seguinte, era uma gravação do Acelerados e o pai do nosso glorioso Rodrigo Bola Machado, que mora no Rio, o pai dele, tava em São Paulo e foi, pô, foi conhecer lá, foi eu, fica aí, vê a gravação de estúdio, né? E aí começou esse papo de MX-3 e eu falei, olha, segundo o Guerra, o MX-3, e um abraço pra você, dono de MX-3, essa piada é uma piada do Luiz Guerreiro, tá? Não é do cara... Já dá autoria, já dá autoria. Não tem... Os autores não estão aqui. Nada pessoal, nada pessoal. Exato. Imagina que tá todo mundo no estúdio, pronto pra gravar, e o pai do Bola ali, pô, imagina quem não é do meio audiovisual, isso aqui tudo impressiona, né? A pessoa tá ali, feliz e observando tudo em volta. E aí, ah, não sei o que, do MX-3, e eu falei, olha, segundo o Guerra, isso aí é carro de cara que sai da balada às cinco da manhã pra pegar travesti ali no Butantan. E aí o pai do Bola levantou a mão e falou... Fudeu, velho, no próximo, próximo. O pai do Bola falou... No próximo, os caras vão falar, quem aí tá dando a roda? O pai do Bola levantou a mão e falou, eu tive um. Onde o senhor morava? No Jóquim. Que horas você saiu da balada? Então eu passei por esse constrangimento com o Papa Machado, um abraço. Como é que é lá no Rio? Como é que é o nome do lugar lá no Rio, velho? Fábrica de Amoedo, como é que é? Ah, não sei. Bom, enfim. Também não, nunca frequentei. Mas o MX-5 eu vendi pra ir pros Estados Unidos. Ah, mas valeu muito a pena. Não, eu não tinha opção de não vender, entendeu? Mas eu vendi ele, cara, por uns... Um ano e meio depois de eu ter comprado, eu vendi ele por uns 30% a mais do que eu paguei. E aí eu lembro direitinho, cara. Eu me mudei sózinho em 2004. Eu vendi o meu MX-5, que era um MX-5 93. Eu vendi ele por equivalente a 13 mil dólares aqui no Brasil. E aí cheguei nos Estados Unidos e comprei uma Z3 98 por 9 mil dólares. Olha aí. Eu fiz o upgrade do MX-5 93 para a Z3 98. Não, não, era a minha 4 cilindros. Ah, tá. Mas ainda meti 4 mil doletas no bolso. Aliás, quem tiver um MX-5... Outro dia eu tava andando de bicicleta na Vila Norte. Tem um cara que tem um miatinha preto com a capota creme. Entre em contato. Stereo Online vai fazer um dos carros de drift mais irados do Brasil. Ele vai baixar um LS3 no Miata. Já tá com um T-Z e vai meter um V8 ali. Que tesão, que tesão. Mas vai aguentar. Eu já falei que a última pergunta faz umas duas perguntas atrás. Eu não tenho. Você tem horário pra chegar em casa? Minha mulher que tá de plantão até meia-noite. Não tenho, não tenho. O... Já mandou no chat. Não, não tenho, não tenho. Já mandou no chat. Já foi convocado já no chat. O teu Passat, o Passat de Papacortes, o Luiz Tedesco, piloto de Rally. Sim, sim, sim. Ele falou, pô, e esse Passat do Cassio, não sei o quê. Pô, tesão, tem vontade de comprar e tal. Eu acho que já tinha vendido. Tem um cara que ele vive aqui na Full Power, é amigo nosso e tal, mas é gelado. Só fala que vai comprar e não compra nada. É um gelado, gelado. Ele falou que ele comprou esse Passat. Você vendeu o Passat aqui pra São Paulo? Você vendeu pra onde? E por quanto você vendeu? Do Papacortes? Pai, o Passat do Papacortes. Eu... É gelado, o cara é gelado. O gelado, você tá assistindo? Gelado? Espero que você esteja assistindo aqui, que nós vamos descobrir agora quanto você pagou no Passat. Agora, puta, agora eu vou me jogar. Isso porque há 15 minutos ele falou... Última pergunta. Não, não, empolgou. Eu vou aproveitar aqui e tá empolgando. Eu vou me jogar... Vambora, vambora, vambora. É que eu quero zoar o gelado. Eu vou me jogar num buraco gigantesco aqui. Eu fiz esse Passat em 2015 com a herança... Eu herdei um Civic da minha mãe quando ela faleceu. E aí eu não queria ficar com esse carro e nem com dinheiro. E tem um comercial muito foda da GM que se chama My Father's Car. Quando se começou a fazer filmetes pra web, assim, em 2006, 2007, por aí. Que o cara acha o carro que o pai tinha quando ele nasceu. Eu falei, puta, quero fazer isso pro meu pai, mano. E aí eu fui atrás de achar o Passat TS-82 que o meu pai tinha quando eu nasci. Caralho! E não achei o carro, exato. Mas achei um muito parecido. Comprei ele lá em Itajaí. Mano, paguei 17 pau no Passat. Levei pro... Interaço. Não, Interaço, Inter. É, mas é uma grande 17 pau no Passat. É, não. Não, esse carro hoje... Não, Pointer, né? Um TS aí. Tá valendo os 50 pau, o TSzão. É mesmo? É, lembrando que os preços todos... Ah, sim. A Amarela elevou tudo, né? Mas levei pro Dene. Só ter levado pro Dene já é... Já é outro... Que aí fez todos os detalhezinhos. O carro tava íntegro, mas assim, o frisinho da grade não era o certo, sabe? Aquelas coisinhas que transformam o carro placa preta num carro araxá, né? Sim. Isso conta muito. E fiz isso em 2015. Fiz o vídeo, um dos vídeos também... A gente tava falando de grandes vídeos acelerados. Cara, isso foi realmente muito foda. Meu pai não sabia. A gente enganou ele. A família inteira conspirou contra ele aí. A galera fala, ah, mas tem uns comentários. Sempre tem, né? O comentador da internet, ou uma parcela dele, às vezes exige uma certa paciência. Mas pra quem conhece o meu pai, o homem rústico do interior gaúcho, o nível de emoção que ele mostra naquela matéria ali é muito mais do que o normal dele. Só que eu fiz isso em 2015, cara. E fizemos conteúdo pra caramba com o Passat. E no fim, essas lasanhas a gente gosta, a gente curte. Mas elas também são uma plataforma de conteúdo e um investimento, né? Eu faço esses carros porque eu vou falar bastante sobre eles e num segundo momento eu vou fazer uma grana em cima deles, né? Por isso que você tem que ter o olho clínico do que vai valer a pena você comprar e que você vai conseguir vender por mais dinheiro depois. Eu fiquei cinco anos com esse Passat. E não tinha mais o que fazer. Eu não ia... Muita gente fala, ah, turbina. Não, mano. O Passat é de placa preta pelo dengue. Não dá pra mexer no carro. Quando não tinha mais o que contar de história no carro, eu falei, preciso arranjar uma outra coisa pra contar a história. E aí, mano, a porra do Fiat Coupé amarelo era o carro que eu queria ter e a minha mãe, todos esses traumas que a gente tava falando de automobilismo, falou, não, você não vai ter uma Ferrari que você vai se matar. Como diria Adriano Greco, Ferrari. É. Ferrari. Ferrari. É o Velocirio Furioso Zoom. Eu só consegui... Eu só consegui... Sabe o que é a minha sorte? Por que eu consegui emplacar o Tigre quando eu fiz os oito anos? Passei na Federal, que era o deal na minha família. Outro nível aqui, hein? É. Esse é a vontade pública e outro nível. A minha madrinha tinha comprado um Corsa GLS Sedan. Que andava pra caralho. Não, mas... Um ponto 616? Um ponto 616, roxo, rodas de liga, ar-condicionado. E aí, o quê? O painel, né? O painel de Corsa. Corsa GLS? Corsa GLS Sedan. O Corsa GLS foi um... Um ponto 616, eu ia por um amigo meu, que hoje é parecida com a minha filha. Nem lembro do Corsa GLS. Era 210 na Piaça Guerra. Em 95, assim, ele foi um Baby Vectra. Era um Corsa com banco de veludo. 210 na Piaça Guerra. Não, na... Na descida. Na descida, na descida. É. Não, foda-se. É 210 num Corsa 1.6? E com 4 dentro. O ponto é, eu consegui... Agora é pra tá aqui, mas... ...emplacar o Tigre, porque eu falei, é só um Corsa. Olha aqui, o painel é igual. Ah, enganou. Um abraço pro cabeça. Aí, aquele visual de Ferrari ali, a minha mãe tolerou. É, só pode. Porque a Ferrari, ela tinha a vetade. Então, mano, eu nunca tive a porra do Fiat Coupé amarelo, que é um carro pinifarina, e que quando eu tinha 18 anos eu queria ter. E como é que é pra andar nesse carro? Uma bosta, óbvio que é uma bosta. Uma bosta, uma bosta. Vamos com o motor de tempra? Inclusive pelo motor de tempra. É uma bosta. Vou te falar. A maior decepção que eu tive de carro no acelerado foi a Alfa Spider, que é um Fiat Coupé com motor V6, só que lenta, né? Não anda muito mais, porque ela é muito mais pesada. Mas assim, cara, o Fiat Coupé é um tempra, né? Porque ele é feito em cima da plataforma do tempra, então ele é pesado, ele é grande e pesado. Não parece, né? Ele é um Coupé muito... Como o próprio 580, é um carro desse tamanho, mas com 1.000 quilos, porque é de uma plataforma de um carro maior. Mas enfim, pra responder a tua pergunta, troquei pau a pau o Passat no Coupé. O Passat no Coupé. Que cagada, hein? É, mas vendi o Coupé por quanto? Quanto? Conte-nos tudo, não esconda-nos nada. 49,900. Que é o que vale o Passat hoje. Não, não, mas eu tinha pagado 17 no Passat. E eu fico seguindo o tio rico em vez de seguir o caso. O Passat, quando eu vi, era alguma coisa de 40 e poucos pau mesmo. É isso aí, é o que tá valendo hoje. Um teste bom... E o Coupé também tá valorizado assim? É, mas é, cara, é igual o caso da 850. Se você quer um Fiat Coupé amarelo... Paga. Paga o que tem, mano. Não tem no Brasil, entendeu? 20? É, não, e outra. A maioria foi... O Fiat Coupé sofreu muito com a síndrome Toretto, né? A maioria dos que sobraram ali foram tunados e tal. Tipo o Eclipse 997. O meu tinha sido... O meu Coupé não era um carro de etiqueta. O meu tinha sido tunado e destunado depois. Ele foi... Reverteu. Ele foi revertido a originalidade. Cara, o MX-5 é do caralho. Mas um Coupé é foda, meu. Puta, eu quero ter um Coupé. Um Fiat Coupé. É, só em... Só porque ele gostava de 18, né? Hoje... Eu não quero ter uma ideia. Eu gosto de ideia. Não, eu quero ter uma ideia Sporting só com os dois bancos da frente e atrás um motor de 458, tá, né? Vai demorar um tempinho, mano. Cara, você nunca pode esquecer ou destratar o Edu de 18 anos, o João de 18 anos. Se você tem a chance de realizar o sonho do Cássio de 18 anos, você tem que realizar. É isso aí. Ah, mas é que eu sonho pouco pra caralho. Um gol quadrado... Um gol quadrado... Claro que o cara sonha pouco. O cara tem um Opala feito pelo fuso. Um gol quadrado turbinho tá bom. Não, não, mas era o que você sonhava com 18 anos, não? Porra, meu. Um gol quadrado turbinho pra mim era... Era tudo. Era sonho, era sonho. Tira a racha na porta da Broadway. Eu nunca pensei em ter um Fiat Coupé, um MX-5, foi muito depois dos 18 anos. Com os 18 anos era até isso. Até porque eu vou fazer 50 anos. Eu ia dizer, você não pegou... Você quer ter um Bel Air, não. Quando você tinha 18, não tinha abertura das importações. Não tinha. O meu 18 foi justamente... Foi antes de derreter o dólar. Foi o auge de tudo que era carro importado, louco, diferente, Eclipse... Aquela 325, primeira que chegou do Regino. Puta, eu tenho um tesão naquele carro, um maluco. O meu 18 era praticamente o Gol GTI Azul Mônaco. É, exatamente. É só bosta. É só bosta. Que vale ouro hoje. É foda, é foda, é foda. Cadete GS. É foda, é. Cadete GS. Ah, meu tio Jojão teve um Cadete GS vermelho. Os filetinhos coloridos no banco, assim, nossa, carburado, né? Bom, eu tive uma Suprema, cara, que era a primeira da era da injeção. Absoluta. Absoluta. Ah, vamos juntos, é verdade. Cara, pensa numa merda. Você sabe o slogan interno dos funcionários da GM? Conta. Não conhece a história? Pô, achei que era mais conhecida. Eu trabalhei na Red Bull com um cara que tinha sido financeiro da GM. E o slogan de lançamento do Omega no Brasil, o Omega foi lançado em 93. Só que o Omega... 9 e 2 o primeiro. 9 e 2. Mas ele era um projeto de 87, foi lançado em 87 na Europa. E aí era Omega. O Palão tava cansado, né? O Palão já tava... O slogan era Omega, absoluto. É. E a galera falava internamente que era Omega, obsoleto. Já nasceu obsoleto. Não, cara, vou te falar. Dos todos os carros que eu tive, o que mais quebrou foi aquela Suprema. É. Como quebrado. É alternador. É o conversor do campo. Sempre que eu falo de drift, alguém pergunta. Por que que não tão fazendo drift com o Omega? Leva o... Eu falo... Porque é uma bosta. Porque é uma bosta. É lógico. Ele era obsoleto quando lançou. Vou voltar no começo do que a gente tava falando aqui nesse papo. O César Uriani veio aqui no podcast e uma das primeiras experiências de drift no Brasil foi a Goodyear investindo um caminhão de dinheiro no autoesporte. E os caras pegaram uns cinco, seis... Ômegas. Ômegas stock. Tudo fodido, os ômegas stock. Pra falar, vamos andar de lado com essas merda. Meu. Não vai. Como diria Gil, brother? Tomaram no cu tranquilo. Tomaram no cu tranquilo. Como diria meu vizinho Itamar? Tomou no cu de verde e amarelo, hein? A imitação do João Delarco, dessa frase do Edu, era uma das... Tomou no cu tranquilo, man. Tomou no cu grandão, meu. Ele tem um man no final. Aquele cara, aquele moleque é fantástico. Ele é fantástico, velho. Um abraço pro João é fantástico, mas é isso. Mas assim, sonhos que eu ainda... Sonhos não envelhecem, né? Eu sempre falei, cara, eu tô com 39. Eu tenho que me dar um Porsche aos 40. Então... Ah, com essa rescisão da TSO aí, você vai pegar amanhã, caralho. Cara, eu... 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 Tá esperando chegar Miami Blue com... Qual Porsche? Qual Porsche? 9-11, né? Então, eu tenho essa coisa que a gente tá falando. Eu gosto do centralzinho, mas vamos lá. Não, 9-11 não é pro meu bico, já vamos deixar isso bem claro. Mas eu acho que... Eu só gasto dinheiro com carro quando ele é um ativo. Aí pro amigo que tava na dúvida se é ativo e passivo. O carro tem que ser um ativo que valoriza. Eu só compro carros que eu acho que... Não vou perder dinheiro. Que eu não vou perder. Não só perder, que eu vou ganhar dinheiro. É o certo, né? Então, eu perdi, mano, assim, a janela do 944 uns 2, 3 anos atrás. Tinha uns 944 turbo ainda por, mano, 100 contos, 120 contos. Já tá tudo mais de 200. Então, onde vai ser essa realização aí desse meu... Um Caymanzinho 2008, igual o menino tem lá da... Da Stay, da Stay. Da Stay? É, no fim, pode ser um... Essa 220 pau, um desse... Pode ser um plano B, mas não é um carro que vai... Considerando que em 2022 o brasileiro deve corrigir o rumo, né? E as coisas devem... Não, só em 2023, querido. Você acha? 2022 vai ser ouvindo bosta em aparecimento. Não, 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 sim, mas eu digo assim, as perspectivas econômicas de médio prazo para 2023, 2024, me fazem crer que um Cayman 2008, ele vai parar de valorizar. Vai parar, vai parar. Ele não é um... É, tem que chegar num 2013 já. Um bom investimento. Não, não, são carros que ainda estão depreciando. A curva de valorização deles ainda tá distante. É, é. Ó, tem uma pergunta que o cara mandou, mandou o Vintão aqui, ó. Esses aí tem que ler, mano. Tem que ler, tem que ler. Obrigado pelo Momburo. É o Pedro... Cássio, você acha que o brasileiro gosta de carro ou apenas gosta de mostrar o que que ele tem? As fábricas vendem versões esportivas com seus kits estéticos e fica todo mundo feliz. Qual a sua opinião? A prova do Corolla GRS, certeza. Quem é que fica feliz, meu? Como é que chama o amigo aí? Pedro. Meu Pedro, ninguém fica feliz, mano. Você acha que o Corolla GRS tá vendendo pra caralho? Ele não tá vendendo. Eu peguei um agora, sete meses depois. E você acha que o brasileiro compra carro ou ele compra um carro pra mostrar pro vizinho? Pro cunhado. Eu não gosto... Cara, eu tenho muita essa discussão e por ter morado nos Estados Unidos e eu sempre... O Brasil é um país engraçado, né? Que pra mim é o seguinte... Pô, vamos resolver a nossa situação. Seja sobre educação... Vamos... Quem é que resolveu? Puta. País que 30, 40 anos atrás não era um país de ponta e hoje é. Coreia do Sul. O que que eles fizeram na educação? Vamos lá copiar, fazer igual? Vamos. O Brasil não faz isso pra nada. O brasileiro sempre cria a sua própria jabuticaba. Juntinho brasileiro. A situação... Eu tenho essa briga em relação aos americanos. O brasileiro gosta muito de falar isso. Os americanos isso, os americanos aquilo. Cara, os Estados Unidos é um país do tamanho da Europa, ou seja, e com a mesma população. Os Estados Unidos contém a Alemanha, a Rússia, a Espanha, a Itália, o Reino Unido, Portugal. Por que eu falo isso? Fica claro o quão absurda é essa generalização os americanos. Não tem uma unidade lá. A mesma coisa. Não existe brasileiro. Brasil é do tamanho dos Estados Unidos, tem 30% da mesma população. Tem dentro do Brasil, tem a Alemanha, tem Portugal, tem a França. Não existe o brasileiro, galera. O nosso mercado, vamos lá, meu amigo Pedro. A gente é um país, é uma economia periférica. A nossa renda per capita é a oitagésima do mundo. A nossa competitividade econômica está ali entre a Namíbia e Porto Rico. Então, assim, você não pode querer ter o mercado automotivo da Suíça no Brasil. Você não vai ter. A gente é um país de renda média para baixo. A gente não tem dinheiro, cara. O que a Renault vende do Brasil? Vende Kwid. Por quê? Porque a renda média do Brasil é 10% da renda média da Suíça. Se a renda média do Brasil fosse... Próxima da Índia. É mais próxima da Índia do que da Suíça. Se a renda média do Brasil fosse cinco vezes maior, a gente estava andando de Megane e todo mundo aqui. Mas não, a gente anda de Kwid. Não é o brasileiro. É a realidade do país, cara. Não é a culpa do brasileiro. Não é a culpa do brasileiro. Traz verdades. Tem mais uma pergunta aqui com investimentos financeiros. Cássio, agora que você está no Drift, o que você acha do Thiago Romano? Você conhece o Thiago Romano? Não conheço o Thiago Romano, cara. Conheço das redes sociais e tudo mais. Vai dar lenda, né? Ele fez um vídeo de 370Z de novo na garagem. Ele é louco. Toca muito. Toca demais. Toca demais. Toca demais. Toca demais. Botou epóxi na garagem só para fazer aquilo, velho. E mais uma pergunta. Essas lasanhas aí, né, meu? A gente... Coincidentemente, na época que eu comprei a 328 Touring, você até falou, pô, que tesão. Esse carro é legal pra caralho. O Gerson comprou a dele também, né? Faltou vocês falarem, né? Meu, eu não sabia que ele tinha comprado o negócio e tal. Eu comprei do Agreste, né? O Roberto Agreste. O Tieta, né? O Tieta do Agreste. Roberto Agreste. Comprei do Agreste. Especializado em moto. Que tinha esse carro... É, especializado em moto, CBN e tal. Puta carro do caralho. Aquela BM do Gerson estava anunciada e tal. O que que estava mais fodido? A tua Alfa? Não. A Alfa dele era BM. Não, eu não encaro essas... O Gerson foi corajoso pra caralho, né? Dá pra ver a frustração dele nos vídeos, mano. Dá pra ver a frustração dele nos vídeos. O cara conta uma história, mas o olhar dele conta outra. Tá chateado, velho. Mano, a coisa que eu estava falando ali, a gente estava falando de automobilismo. Peraí, onde você vai correr? Cara, onde eu vou correr é onde eu vou investir oito vezes 96 horas. O meu maior... Cara, dinheiro a gente corre atrás. Dinheiro é papel, é comodidade. O único bem... O que você tem que ter muito apreço por... Não o único, mas o que você tem que ter mais apreço por é o seu tempo. Eu jamais vou encarar... Admiro a coragem do Gerson ali. Eu jamais ia encarar esse... Eu olho aquela BMW e vejo. Qual a quantidade de horas homem que tem envolvido aqui? É mais do que eu estou disposto a investir numa lasanha, entendeu? É simples assim, né? Aqui tem outro... Galera, ó. Cassião, parabéns, hein? A galera que está botando dinheiro aqui pra fazer pergunta pra vocês. Você está foda, né? Ah, hoje está foda, hoje está foda. Vamos lá, vamos lá. Pelo tudo que entrou aqui, a gente vai te dar meio massa de uma bora. Não, dá pra ir na promoção do Mac de dois sanduíches por R$17,90 ali. Dá pra ir, dá pra ir. Pô, achei que a gente ia comer uma assada de tira. Vamos lá, não, não. Dá pra ir. É um quarteirão e o Mac Shedder. O Shedder Mac Melt. Boa noite a todos. Estou do CC admirando cada vez mais sua história. Eu e muita gente não fazia ideia de quem você era. Parabéns aí, CC. Pô, mas teve sete anos pra ver no acelerado. Não sabia quem você era, Cassião. Quem falou aí? É o Daniel Ribeiro. Daniel, compra o meu livro Movido a Gasolina e você vai dar uma aprofundada mais vertical na parada. Fala como foi, aqui ó, o Júnior Malaba, Malabá, não sei. Cassião, sempre gostei do contexto técnico e histórico que você traz. Fala como foi o dia do Vettel. Isso deve ter sido muito louco. Puta pauta animal. Isso deve ter sido muito louco. Boa lembrança aí, Júnior. Eu acho que existe, porque essa coisa que a gente tava falando de... É a última pergunta. Desse quarto de hora. Deixa eu dar dois passos pra trás. Primeiro, o Sebastian Vettel, ele é um ser humano especial pra mim. A galera fala muito, ah, mas também o cara é piloto de Fórmula 1, né? Piloto de Fórmula 1 é todo mundo... Não. Tem cara que não é. O Vettel é um ser humano... Cara, um cara... Poderia falar muitas coisas, mas pra resumir numa palavra, ele é um cara doce. Um cara, assim, humilde e doce. Muito bem educado, muito... E eu tive contato com ele de Red Bull e tudo mais. E sempre um cara diferente. Um cara que... Mano, um cara que gosta de Monty Python, sabe? Um cara diferente. Dentro do mundo... Que chega no autódromo de bike. Que chega no autódromo de bike. Que pega lixo na arquibancada, depois do... Mas isso agora... Cara, o... Eu me lembro de conversar com ele, mas você não tem Instagram? Ele fala... That's all lies, man. Rede social é só mentira. E é, né? Tem um pouco de... Então, tipo assim... Mas por que que eu... Eu tenho um orgulho imenso dessa ação com o Vettel. E de toda a parceria da Shell com o Acelerados. Porque a minha escola é o branded content, né? Você criar coisas que encaixam de forma orgânica e coerente com o discurso de uma marca. Eu acho que esse Case e Shell Acelerados tem um orgulho imenso de ter feito parte disso. E eu acho que, principalmente assim... Por que que é um... Esse dia é muito especial pra mim. Porque o Acelerados era uma startup em que os donos, os investidores, eles não eram do nosso meio carro, né? Então, tudo que tinha a ver com o nosso universo... Que a gente sabe que é um universo muito específico... Eram coisas sempre que eu e o Gerson pegava pela gola e ia... Foi um negócio que a gente carregou muito nas costas mesmo, pra usar até uma palavra forte, por muitos anos. Era uma coisa muito nossa. De trabalho, de visão, de coisa. E aí você tem um momento que talvez você precisa saber desapegar. Saber delegar, saber... Mano, você não precisa estar envolvido em tudo. O negócio já anda com as próprias pernas. O negócio tem a vida própria, né? O negócio, entre aspas, não precisa de você. E é uma coisa difícil, né? Porque você criou aquele bebê desde o começo. Envolve o seu ego também. Então, essa ação do Vettel, ela é muito foda. Porque realmente a gente foi surpreendido. E a gente não sabia de nada. E foi muito foda. E a gente não se envolveu em nada. Imagina o Vettel chegando... Eu digo, o Gerson... Como os caras esconderam de você? Quem que organizou o bagulho sem você estar nele? Se a gente tivesse se envolvido, a gente teria atrapalhado e teria sido pior. É, porque você acaba ficando emocionado, né? Não, mas eu quero dizer o seguinte. Pra mim, marca esse... Foi onde caiu a minha ficha. Caramba, esse negócio aqui. Esse bebê. Mano, vocês que são pais, aí tem um momento... Mano, caramba, meu filho agora já vai pegar o carro e vai pra balada sozinho. Ele vai fazer o que ele quiser. E eu já não tenho mais... Uma empresa anda, né? É, não é mais comigo, né? Foi do caralho. Cara, durante meses eles ocultaram tudo. O Bola foi o project leader disso internamente. Bola é outro gênio, hein? Deixando claro aqui. Então, tipo, foi também um momento de maturação dele. Ele cortou o cordão umbilical, sabe? Ele foi o gestor da parada sem a gente. Imagina ele sabendo dessa porra toda, organizando o bagulho... E almoçando com eles. É, exato, exato. Durante meses, com essas coisas, mano... Pra você fechar quatro horas do Vettel, é seis meses antes, entendeu? E aí tem vários bastidores engraçados, né? Porque o que foi dito pra nós? Do caralho. Foi dito que... Aliás, eu e Vettel, Vettel e eu, tem bastidores de várias passagens minhas com Vettel no meu livro. Se você não comprou uma vida ou gasolina, vai lá em pingback.com.br. Tem uma galera perguntando onde eu compro o seu livro. Fala de novo, calmamente. Não, eu tenho uma newsletter no Pingback, a minha coluna, que toda semana eu pingo um capítulo do livro. Isso é pingback.com.br. Mas se você... Ping, P-I-N-G, Beck, B-A-C-K. Isso. Mas se você quer ter o livro físico, que eu acho muito legal, ainda tem na Amazon. Aí, Guga, movido a gasolina, livro, o que você acha? Mas, o que foi dito pra nós? É que a gente ia gravar com um engenheiro da Shell. Um brasileiro que desenvolvia gasolina pra Ferrari, encontra ele no posto. E, você sabe, né? Semana de GP Brasil é sempre semana de salão do automóvel, em ano de salão do automóvel. E a gente estava com um estúdio no salão do automóvel, uma correria louca no salão do automóvel. Então, é... Puta, mano, falar com o engenheiro... Ah, é um boato. Eu lembro direitinho, assim, saindo do estúdio do Acelerados no salão de manhã, tinha que estar no posto meio-dia. E isso era, tipo, já umas 11h30 lá no São Paulo Expo, né? E eu já... Eu sou muito, cara. Eu sou gaúcho, morei nos Estados Unidos, trabalhei em empresa austríaca. Pontual. Eu tomei no cu grandão quando eu cheguei em São Paulo, mano. Porque todas as reuniões eu chegava meio-dia. Reunião marcada meio-dia, eu chegava meio-dia. Ficava 20 minutos esperando, 25 minutos para a galera, chegava... Nossa, que puta trânsito. Eu falei, mano, você não sabia que em São Paulo tinha trânsito? Eu fiquei uns dois anos me fudendo. Aí, depois eu aceitei que tinha que chegar atrasado também. Mas aí, 11h30 eu já estava, mano... Já estamos atrasados, vamos sair na correria. Aí eu estou saindo na correria, ele correndo o São Paulo Expo inteiro. Quando eu chego na sala de imprensa, o Gerson está... Tomando um café, um pão de queijo, assim, cansadão. Falei, ah, mano, quer saber? Não vou. Não, não, vou mandar um cafezão, um pão de queijo aqui também. Fácil. Me esparramei na poltrona e tal. Em nenhum momento os caras podiam dizer, mano, vem que é a porra do Vettel, entendeu? Então a gente, cara, a gente chegou, tipo, quase uma hora atrasado. Levou leve. Puta que eu paro. Sabe o que o Vettel fez nesse ínter, enquanto a gente estava atrasado? Saiu ali do posto de chão. Comer um pão de queijo. Não, não, não. Foi bater uma fejuca. Não, não, foi bater uma fejuca ali no debate ali. Saiu a pé, mano. Os caras da Ferrari e tudo. Não, mas segurança, Brasil. Não, mano, vou aqui até a esquina comer uma fejuca. Aí deixamos, demos esse chá de cadeira aí de uns 50 minutos nele. Quando a gente chegou, caralho, é o Vettel, que foda e tal. Mas assim, eu já conhecia o Vettel, né? Tipo, pô, legal. Saquei a importância da ação, mas assim, meu Deus, eu vi o Vettel no posto de gasolina, não foi? Oh, a maior emoção da minha vida. Mas quando você fala, não, não, não. Agora você vai subir no helicóptero e vai ter um desafio de hot lap de Ferrari. Na chuva, pra caralho. Na chuva foi depois. Quase que o drama todo da Lamborghini aconteceu um ano antes de Ferrari. Eu dou uma traseirada, mano, na entrada da reta aí. Eu lembro, lembro. Porque o Vettel pegou a pista seca, o Gerson pegou Garoa, o Gerson pegou intermediário. Você pegou dilúvio. Eu peguei full wet, mano. Dá uma coplanada na entrada da reta que tava com tudo ligado. Não, eu busquei, mas tipo assim, se não tivesse tudo ligado, não tinha buscado, tinha batido no muro ali na parte de dentro da reta. Não, puto orgulho, velho. A gente já era mais próximo na época e tal. Ah, do caralho. Quando eu vi vocês fazendo isso, sei lá, dirigindo você, o Gerson também, bem brother, assim, de muitos anos. Puto orgulho de vocês, cara. Foi um case tão forte globalmente dentro da Shell. Isso foi uma ação pontual da Shell com o Acelerados. A partir dali, a Shell, para o ano seguinte, fechou uma parceria full time. Beleza, maravilha, parabéns. Aqui, mais uma pergunta também monetizada. O que vocês acham do Etios 1.5 manual, seis marchas, para um projeto de track day? Não! Não, não, Etios 1.5 dá pau em Up TSI. É o Daniel Saraiva que está perguntando aqui. Aonde? Trago verdades. Trago verdades. Ele não cravou. É que o Up TSI sem estar fuçado, com o controlinho chato. Stock, stock, o Etios dá pau, na pista dá pau. Não deu pau na volta rápida do Acelerados, porque ele estava com o tanque... Meia bomba. Não, estava com o tanque em um quartinho, assim. E aí, evidentemente, os engenheiros da Toyota Índia não pensaram muito nos usos de pista do Etios. Então, quando ele está com um quarto de tanque, quando vem muito a força G, dá umas falhadas. E ali na 4 do Velocitar, na hora que apoiou ali... Não, velho, eu ouvi falar. Ele deu umas cortadas e perdeu na subida. Ele perdeu um segundo na subida e perdeu do Up por 2, 3 décimos. Se ele estava com o tanque cheio, ele cravava o Up nos 5, 6 décimos, cara. É mesmo? É levinho, mantém 900 mil. Tudo bem, mas aquele para-choque, quando você faz a curva, o para-choque bate no chão, velho. Você faz forte mesmo. É muito molengão. Foda-se o para-choque, arranca um pedaço. É. Não, tudo bem. O que importa é tempo. É isso aí. O que importa é tempo. É o cronômetro, é o cronômetro. Aqui é o Diego Baruch, que falou sobre a 328 Tour e do Acelerados. A gente já falou aqui. Muita gente confundia, agora espero que não mais o Gerson e eu. A 328 é do Gerson, não tem nada a ver com ela. Eu tenho uma 850. É isso aí. Ó, agora eu vou encerrar de verdade aqui. E eu vou encerrar de verdade. E vou encerrar aqui. Muita gente falando e tal. São Sebastião, tá aí. Vou repetir uma frase do Felipe Tito de ontem, que eu postei no Instagram. Você falou que porra é essa? Mas é isso. Parabéns pelo seu sucesso. A gente gosta de ver as pessoas prosperarem. Parabéns. E o Cássio é um puta cara. Puta cara. Já, parabéns pelo seu sucesso. É nóis, time. Alemão, parabéns. Pode falar. Felipe Tito também é um cara muito do bem, cara. Felipe é um cara do bem. Vai trazer aqui. Aquela história de que ele comprou o carro de 400 pau quando ele só tinha 200 e depois o cachê dele dobrou. Fodida, fodida. E tem a C14 dele, tem a FCN que nós vamos fazer aqui. Felipe Tito, você é foda. Felipe Tito falou ontem, não pode ter inveja, você tem que valorizar o cara que tá fazendo sucesso, a pessoa que tá fazendo sucesso. Então, parabéns pelo seu sucesso aí, Cássio. Eu fiz algumas viagens com o Tito. Eu vou te falar, tem uma resenha boa também. Ele ouviu algumas coisas que, meu Deus. Ah, ele ouviu na vida, sim. Não, não, imagina botar o Tito numa viagem com várias galera do setor, aí ele saiu meio horrorizado, né? Com o nível do nosso povo. É, é foda, é foda. Mas é isso. O que ele falou ontem lá, que eu postei no Instagram, é que o invejoso é igual o carvão. Aceso ele te queima, apagado ele te suja. Então, não inveje o sucesso dos outros, bata palmas, aplauda o sucesso das pessoas que estão perto de você, ajude os caras que estão fazendo sucesso, as pessoas que estão fazendo sucesso. Semana que vem tem mais Full Cash, direto do Instituto Full Power, loja Full Power. Vem fazer curso com a gente. Parabéns pelo seu sucesso, Cacião. Muito obrigado pela sua presença, Ericão. Palmas pra todos. Muito obrigado pela sua presença. Jana, Brunão, Mateuzinho, Rafa, dois Rafas aqui na área. Valeuzaço. Terça-feira que vem, tamo junto de novo, sete horas da noite. Um abraço, feliz dia.